Só para deixar registrado, que bom dia. Então, só para deixar registrado, que a primeira... A gente já tinha começado aqui há uns quatro minutos atrás e a Cecília colocou da dificuldade de abrir o link enviado pela Cíntia. Em primeiro lugar, é superimportante que todos vocês que estão inscritos podem e têm direito a pedir o livro online, o livro eletrônico. Então, não sei se todos entenderam quando a Cíntia colocou, não sei se a Vera estava nesse momento, quando ela colocou, se o Luiz, o Fernando... É só mandar... Ela vai mandar um e-mail, um link, e você responde, porque, como esse curso é ligado ao Ministério, ele é ligado a vários outros setores, ela precisa prestar contas, então, saber quem foi que recebeu, quem não recebeu e tal. Então, tudo direitinho. Eu recebi, eu só não consegui acessar... Isso, então, Vera, a gente está... Então, eu estou explicando e já coloquei aqui no chat de que a Cíntia vai entrar no final aqui do curso e vai explicar para todos como é que faz para entrar no curso. Luiz, Fernando, se você puder desligar o seu microfone, a gente vai querer tomar esse café aí que você está fazendo. Então... Ah, desliguei? Desliguei, né? Não. E como é que eu desligo? Ah, meu Deus, desculpa. Microfone. O microfone é esse aqui. Esse? Foi? Não. Espera aí. Tá, tá. Um minutinho só. Tá. Então... Aqui, eu não estou vendo o microfone. É no telefone que você está? Estou no celular. Então, no celular, alguém pode dar a dica de como é que tira o som? Não, eu estou sozinho aqui. Não, não, eu estou pedindo aos colegas. Hamilton, desliga, abre o teu e avisa. Então, embaixo, no Meet, tem o microfone aí, tem a câmera, tem o microfone, tem a mãozinha, é só tocar no microfone aí. Aí é a câmera. E ele saiu. Ele saiu da reunião. Bom, ele deve ter tocado no vermelhinho. Interromper. Interromper. Eu cheguei agora, vocês estavam falando do problema para abrir lá o arquivo do livro, né? Isso. Aceite a... É, porque ele é em pub. Se colocar no Google, converter de pub para PDF, tem uns programas online que converte, entendeu? A pessoa pode ver tranquilamente. Ô, Jorge, escreve isso aí, então, porque... Tá, vamos ver se eu acho aqui o link, que aí é tranquilo para ver. Eu estou até lendo o livro. Tá, tá, opa, maravilha. Tá. Bom, então, deixa eu abrir aqui. Ou seja, então, todas as dúvidas em relação ao link, né? Oi, Fábio, de como é que a gente abre, como é que a gente faz para ter, é tranquilo. Oi, Luiz Fernando, deu tudo certo, já vi que você está aí com o seu microfone desligado. Muito bem. Então, bom, bom dia a todos. Vou continuar, então, com o nosso curso. Hoje, dia 18 de novembro. Nós tínhamos parado já, Leopoldino chegou, tudo certo, mil festividades e tal, mas eu volto um pouquinho para o grupo de cientistas que estava com ela quando ela chega ao Rio de Janeiro, né? Porque hoje eu queria me dedicar um pouco ao Johann Baptist Ritter von Spix, quer dizer, Spix e o von Martius, né? Então, não sei se é assim que pronuncia, mas vamos continuar aí nos entendendo disso. Eu vou colocar aqui no... Deixa eu colocar aqui o nome deles no... Chat, só para vocês saberem, já que a minha pronúncia é mais ou menos. Professora, está tranquila a sua pronúncia, sou capaz até de escrever o nome deles, que não é a sua pronúncia. Oi, Cíntia, só estou vendo que você chegou, depois, mais tarde, se você puder, então, conversar com os alunos sobre a questão do... Como é o nome, né? De como é que eles fazem para ter esse acesso, porque estão todos aqui já com dificuldade, né? O Jorge... Bom dia. Ok, professora. Eu vou deixar escrito no chat, tá? Porque eu vou ter que sair em minutos que eu inicio um tratamento, às 8h20, eu vou deixar todas as orientações por escrito para vocês. Maravilha, superobrigada, Cíntia. Até mais. Tá, bom tratamento aí para você. Bom, então, esses... Tanto o Johan... Opa. Tanto o Johan von Spix e o Carl, quer dizer, na verdade, é o João e o Carlos, Frederico, né? O Johan von Spix e o Carl, Frederich von Martius, né? A gente pode falar o Johan como o João e o Carl Frederich como o Carlos, Frederico. Mas, na verdade, eu vou falar Spix e von Martius. Uma... Ou seja, eram notáveis cientistas, conforme a Rosana coloca no livro, né? Autores de importantes obras, né? Depois eles fizeram sobre o Brasil, né? Eles ficaram aqui no Rio entre 1817 e 1820, ou seja, foram três anos de dedicação. E os dois, tanto o Spix quanto o von Martius... Desculpa, eu fico saindo toda hora porque as pessoas ficam pedindo autorização para entrar. Eles percorreram diversas regiões brasileiras e coletaram, para nossa satisfação, exemplos de modinhas e lundus que publicaram em sua obra que se chamou Viagem ao Brasil. Vale muito a pena conhecer, ler, né? O Spix, ele foi primeiro zoológico de Munique, né? E pesquisador no Brasil. E essa comitiva... Houve essa organização, né? Principalmente, ou seja, não sei se foi exatamente a Leopoldina, mas ela era uma pessoa muito interessada, queria muito que tivesse uma valorização, um conhecimento, principalmente na Europa, do que existia da fauna e da flora aqui no Brasil. A nossa sorte é porque eles eram músicos e, com isso, eles acabaram se interessando também em anotar no finalzinho dessa obra imensa que eles fizeram. Então, tem as partituras, né? Então, os dois vinham da Baviera, que hoje em dia pertence à Alemanha, né? Então, a chegada deles foi em 1817. Nos primeiros meses da estada deles, eles exploraram a cidade do Rio de Janeiro, as matas de Santa Tereza, Tijuca, Niterói, entre outras. E, um ano depois, eles, então, se embrenharam pelo interior brasileiro, visitaram São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. A expedição durou quase três anos e foi realizada, na maior parte, em lombo de burros ou em canoas. Eu acho que tem alguém falando, tem alguém perguntando alguma coisa? Não. Ah, Jayce. Não sei se foi você que eu tinha escutado. Eu achei que a senhora tinha saído um pouco de cima, mas pode ser meio que a gente não ajudou. Vocês acham que eu estou com uma boa internet? Não sei, Cecília, Milton, estão acompanhando direitinho? Jorge, tá. Então, tá bom. Eu consigo acompanhar muito bem, professora. Tá bom. Obrigada. Tá bom. Então, Jayce, eu acho que... Tá, tranquilo. Então, é muito interessante, né? Ou seja, todos esses estados, né? Se a gente pega o mapa do Brasil, São Paulo, quer dizer, não sei, né? Estou olhando daqui, São Paulo, Minas, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas, tudo isso em lombo de burro ou em canoa. Quando eles retornaram à Europa, em 1820, só para vocês terem uma ideia das idades, né? O Spix tinha 39 anos e o Fomartius, 26. Então, aí sim foi o momento de organizar todo o material, foi uma época de uma produção inacreditável e aí foram elaborados vários tratados e obras de botânica, taxonomia, fitogeografia, etnografia, linguística, costumes indígenas e plantas medicinais, né? O Martius confeccionou um detalhado mapa fitogeográfico do Brasil, que foi dividido em cinco províncias de acordo com a vegetação que ele encontrou aqui, flora amazônica, região das Caatingas, mata atlântica, cerrado e região das matas de Araucária e dos Campos do Sul. Então, eu tenho e vou enviar para vocês, né? Todos os links de todas as pesquisas que a Rosana fez e as que eu faço também para que vocês tenham acesso a tudo isso, para que vocês também pesquisem. Vou compartilhar aqui o que ela já apresenta no Google Academia... Desculpa, no Música Brasilis. Me digam se vocês estão acompanhando o que eu estou abrindo aqui do Música Brasilis. Sim. Então, aqui é a viagem musical de Spix. Aqui é um artigo escrito pelo Guilherme de Camargo, então não vou ler, mas vocês podem observar. E depois eu vou trazer a parte da música. Mas antes eu queria muito que vocês escutassem um pouco sobre a viagem, sobre todos os perrengues que eles passaram, né? Que eu acho que é bem interessante, ou como é que foi feita essa viagem. De novo, tem alguém chegando. É o Levi. Isso aí tem no site, né, professora? É o site que a senhora está mostrando, né? O site do Música Brasilis. O site do Música Brasilis é o site que a Rosana Lanzelotti, que é autora do livro. Ela tem esse site que ela organizou, que já tem muitos anos, e que é um site que vocês devem pesquisar, porque é muito completo. Tem todos os vídeos, músicas, todos os... artigos que foram colocando para ela, e de vários compositores. Tem ordem cronológica, você pode ver. os instrumentos, é de uma riqueza muito impressionante, Hamilton. Então, vale muito a pena vocês sempre recorrerem ao Música Brasilis, tá? Bom, já coloquei. Tem uma exposição que eu acho muito interessante, que eu também vou colocar só um pouquinho para vocês, pelo tempo que a gente tem. Então, é só para mostrar esse site de uma exposição deles, que foi dedicada a eles, porque a gente não tem muita ideia da importância desses dois cientistas aqui. Me digam se vocês já estão vendo. Alguém se puder... Sim, sim. Então, aqui, essa é uma exposição. Olha, e todas essas imagens foram feitas por eles, né? Então, aqui, olha, ilustrações científicas nos remetem aos macro e micro universos que nos circundam com infinitas cores e formas, oriundas da flora e da fauna, que habitam nossos rios, matas e mares, diferentemente de imagens que possam nos transportar ao mundo onírico de imaginações e fantasias, essas ilustrações precisam ser lidas, pois sua interpretação requer um certo conhecimento específico ao meio das ciências. Mas olha os detalhes de toda a flora e fauna que eles fizeram. É absolutamente maravilhoso, né? Não vou ler tudo, mas é muito impressionante. Aqui são imagens dos livros, né? Do que eles acabaram publicando. Olha os detalhes de tudo. Olha aí o sertão, as palmeiras do sertão brasileiro, né? Então, foi muito impressionante. Todos esses álbuns foram ilustrados. Olha que lindo a capa de um deles. É inacreditável o trabalho que eles fizeram. E aí tem... Vocês podem baixar, podem ver as referências. Tem aqui, é muito interessante todo esse trabalho dessa exposição. Então, vejam, leiam, que é maravilhosa. Depois disso, também estou mandando. Oi, Jorge. Oi. Não, é porque você me mostrou uma primeira gravura, uma primeira... Que tinha uma pessoa negra tocando um violão. E, se não me engano, na aula anterior, você falou que a Leopoldina se dedicou um tempo ao violão. Na época que ela se dedicou ao violão, já era estigmatizado socialmente? Ou foi só depois? Você sabe dizer? Por violão? É. Sim. Sim, sempre foi porque era mais popular. Então, você não via isso. É, porque eu fiquei curiosa. Porto, você via pelo povo. O próprio Alaúd, você tem... Acho que até a Cecília pode falar um pouquinho mais sobre isso do que eu. Mas o violão aqui no Brasil, Jorge, uma coisa que é bem interessante, ele só entrou na universidade com o Turívio Santos na década de 70. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Cecília, você quer contar para a gente um pouquinho sobre isso? É só um comentário que eu acho, Jorge, que é como tudo que veio da Espanha ou pela Espanha, já veio com essa pecha. A coisa já veio meio estigmatizada, sim. E como o violão é um instrumento que veio, entrou aqui pela gente, pela Espanha, pela cultura espanhola, o próprio caso do Alaúd também, que é árabe, oriental, digamos assim. Então, é interessante isso. E a gente vê que isso também se reflete em várias outras. Como que essa coisa em relação à Carlota Joaquina ficou forte? É muito interessante isso. A gente, quando vê aquele filme da Carlota Joaquina, a princesa do Brasil, a gente vê como que ficou mesmo uma espécie de uma pecha em relação a tudo que era espanhol. Então, acho que, pelas coisas que eu já vi, já li, o espanhol entra nessa conta, o violão entra nessa conta aí também, tadinha. Isso. Agora, uma coisa importante, né, Jorge, é que dentro da cultura popular europeia, inclusive, o Alaúd, você tem os ministréis, você tem dentro do povo, todos tocando, cantando e tal. E aqui no Brasil também. É óbvio que nunca uma mulher tocando, né? Mas foi realmente, era uma coisa, assim, muito do povo, de quem não... Porque a música que eles falam de qualidade é a música, né? Um outro repertório, outros instrumentos, né? Os instrumentos de orquestra e tal. E a gente tem isso até hoje. Eu escrevi hoje um artigo falando sobre isso, né? Falando sobre essa cultura, né? Assim, dos projetos. Se você faz um projeto social, que você fala, vai ser uma camerata de violões, ou você vai fazer instrumentos africanos, ou de percussão, não tem um olhar tão bom, né? Mas se você diz, vou pedir um financiamento para fazer um projeto social com orquestra, para levar a orquestra, que é a música que eles acham que é de qualidade, aí, assim, as portas se abrem, né? Quem é meu aluno, eu estou sempre comentando sobre isso, né? Porque eu fico muito revoltada, né? Com essa diferença, né? Eu me lembro, na aula de Vila Lobos, que tinha essa coisa no tempo dele, que se popularizou o violão, porque o piano era muito de elite, era para as elites. E as pessoas queriam fazer música, e muita gente não tinha condições de ter um piano. Então, o violão começou a aparecer mais no meio. Se tornar mais popular, isso. Porque imagina, quem podia ter piano, né? Fala, Cecília. É, e até pela facilidade também, né? De transportar, você levar o piano e o cravo, o piano forte, por exemplo, né? Então, realmente. Agora, eu queria só comentar, muitos que vocês que são cariocas devem conhecer, tem um professor aqui da universidade, na música, que se chama José Paulo Becker. E ele é um violonista erudito que fez esse trânsito para o choro e para o samba. Existe um documentário em relação a isso dele, e é muito legal. Eu vou tentar achar o link para compartilhar com vocês depois. Maravilha! Se você puder também botar aqui no chat o nome dele. Ele chama José Paulo Becker. Ele foi meu professor aqui. E tem esse documentário, viu? Hoje ele migrou mesmo, ele toca com pessoas como o Jamandu Costa, o Ney Mato Grosso, ele está sempre com o Ney. Mas ele conta essa trajetória, né? De um menino que vem do violão erudito, inclusive com prêmios, né? Nessa coisa. E esse trânsito dele, quando ele começou a frequentar Roda de Choro, e ele ficou absolutamente encantado com isso. E foi. Então... Claro, encantador mesmo, né? Eu vou tentar achar aqui, tá? E vou pôr para vocês aqui. Tá. Oi, Marlon. Obrigado. É interessante essa história do violão, né? E você... A senhora comentou a questão de ainda continuar com esse tradicionalismo, né? E a gente vê que a música, ela tem... A música, no caso, tem várias vertentes, principalmente os conservatórios. eles deveriam tratar mais sobre a música popular também, né? Não ter essa... Esse distanciamento, não. Isso é... Música é música. E faz parte da nossa história. Nossa história do Brasil. Totalmente. E não se fechar, né? Eu acho que aqui o Brasil a gente se fecha. A gente está um pouco atrasado nisso. Eu acho que a gente está atrasado nisso. Totalmente de acordo, Marlon. A nossa cultura. E a gente tem que aprender coisas da nossa cultura, né? Que só fica só na questão europeia, fica só aquela batida. E aí eu digo sempre, Marlon, uma coisa assim, que é o que você disse, música é música, é uma só, a gente não tem que ficar separando. E muitas vezes, quando as pessoas... Por isso que eu coloco esse aspas assim, quando as pessoas dizem que a música é de qualidade, é um instrumento de qualidade, é a partir de quem isso? Quem é que dita essa regra? Então, para uma criança que está aprendendo cavaquinho, aquele instrumento é o instrumento maior de qualidade dela. Você vai dizer que é o violino? Eu não concordo. Então, no meu altar de instrumentos, tem o berimbau, tem o apito, tem o violino, tem o violoncelo, tem o atabaque, tem tudo, ou seja, não existe um que eu acho que seja melhor ou pior do que o outro. A gente tem que parar exatamente isso, Marlon. E uma coisa muito importante é quando a Cecília Conde abre o curso de música popular no conservatório, quando a Unirio abre o curso de música popular brasileira na Unirio, e todo mundo, nossa, olha, abriu, e mesmo assim teve muita resistência. Então, é importante que a gente pense como você, não é, Marlon? A música é uma só e, sim, a gente tem que valorizar a música do nosso país. E uma coisa importante é, muitas pessoas perguntam, então, por que você está fazendo um curso sobre a música no tempo de Dom Pedro? porque eu acho que a gente tem que ampliar esse espectro, ou seja, a gente tem que conhecer tudo, valorizar tudo que foi feito, você vê, eu fico encantada com esses desenhos que esses naturalistas fizeram, que bom que eles fizeram, carregaram tudo para lá, a gente tem cópia aqui, mas é importante, ou seja, a gente não tem que ter portas fechadas, essa é a minha maneira de pensar. Oi, Marlon. Por exemplo, um instrumento que seria, talvez, não vou dizer evolução, mas seria a modernização do violão, que é a guitarra, é um instrumento que tem um preconceito muito grande, absurdamente. Ah, não é instrumento brasileiro, mas o que é instrumento brasileiro? A gente é uma miscigenação de culturas, de povos diferentes que têm instrumentos diferentes, totalmente fora, a gente foi colonizado, então trouxe um monte de coisas de diversos países, continentes, enfim, então fica uma coisa muito engessada, presa nessa questão. E a guitarra também pode ser explorada, a questão também da música popular, entendeu? Eu acho que a música popular é erudito, hoje ainda tem muitos movimentos de estilos, de guitarra, que se toca a erudito, então, assim, isso aí acho que não deveria existir. E tem a guitarra brasileira, tem a guitarra baiana, de todo mundo, tem muita coisa maravilhosa para a gente... Professora? Oi, é importante que se diga que na UFMG tem um guitarrista e violonista que tocou muitos anos com o Bituca, que é o Milton Nascimento, que é o Wilson Lopes, ele tem uma disciplina na UFMG sobre o Milton Nascimento. Espetáculo. Eu acho fantástico isso. Maravilhoso. A gente deveria ter isso nas nossas faculdades. Isso. É, você vê o Gil, Gilberto Gil, Caetano, receberam agora, né, o título de doutor honoris causa fora, né, na Espanha, Portugal. É, o Milton recebeu também. É, isso aí. Isso, Milton, né, então, é... Então, assim, lá estão acabando valorizando mais do que a gente aqui, né. Pois é. Bom, depois disso tem também, eu só queria colocar aqui que eu vou mandar para vocês, vocês veem que eu estou sempre, depois da aula, um dia depois eu acabo enviando o material que eu tenho para que vocês conheçam, explorem e que vocês também aproveitem para ter, para guardar esse material que é tão rico sobre essa viagem deles, né, sobre os dois. eu tenho mais um vídeo aqui, porque tem muita coisa no Música Brasilis, isso é que eu gosto de falar para vocês, mas tem um videozinho que vocês vão descobrindo, né, conforme vocês forem navegando aí pelo YouTube, vocês vão ver a quantidade de coisas que tem. deixa eu só mostrar aqui para vocês o que eu vou compartilhar aqui para vocês com som, para ver se vocês têm esse vídeo também, e muitos outros que vocês descobrirem, né, eu acho que é importante. muita gente tem enviado, né, descobre um vídeo, que aí para vocês também é sempre importante, o assunto que vocês acharem, né, então, tem essa... Ah, está sem som, né, uma obra monumental, também nesse tamanho gigantesco, que é chamada de Flora Brasiliensis, é um dos maiores trabalhos que já foi feito sobre botânica no Brasil, e é muito interessante porque ele mostra as plantas, sempre assim, a planta, então, por exemplo, uma palmeira, ele tem dois volumes inteiros dedicados a palmeiras dentro dos 40 volumes que ele fez da flora, então, ele faz, por exemplo, o desenho da palmeira em si, aí ele mostra o coco, a folha, o detalhe, e aí uma coisa que era muito moderna para a época, ele mostra o habitat daquela planta, então, por exemplo, um buriti, ele mostra o brejo com o buritizal, com toda a paisagem, para você ter uma ideia do que era o habitat daquela espécie, então, ele é considerado por muitas pessoas como um dos primeiros ecologistas, porque ele percebeu a importância não só da espécie sozinha, mas do meio onde ela está inserida e das relações que existem entre as outras espécies que vivem naquele ambiente. E, enfim, ele passou os próximos 40 anos, como eu disse, para publicar todos esses livros da flora brasileense, que são uns livros gigantescos, enormes, pesadíssimos, lindíssimos, e esse estudo, então, acabou sendo reconhecido desde o começo como uma obra monumental. E aí tem uma coisa interessante que foi como que eu acabei me interessando pelo Spix e pelo Március, como que eu comecei a estudar tudo isso, foi porque eu descobri que o Március foi contratado pela mãe da Imperatriz Dona Amélia para prepará-la quando ela se casou com Dom Pedro I. A Leopoldina faleceu em 1826, aí procuraram uma segunda esposa para Dom Pedro, encontraram a Amélia, e aí, então, ela foi preparada para se tornar a Imperatriz do Brasil. E a única pessoa que conhecia realmente o Brasil na Baviera era o Március. Então, a mãe dela contratou para que ele desse aulas durante o mês que eles tinham de tempo até ela embarcar para o Brasil para ensinar o máximo possível. Essa... Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Essa aula dessa professora eu acho maravilhosa. Eu cortei porque ela já está dando spoiler do outro casamento do Pedro, e eu não quero. Mas é uma professora maravilhosa. Acabei agora, nesse momento, esquecendo o nome dela, mas o link é maravilhoso. A aula é super... Uma pessoa que explica com muito cuidado o que mostra, diz aonde que estão os livros todos deles. Então, assim, é muito, muito bom. O link vai ser enviado também para vocês. Bom, vou ler aqui um pouquinho. O título se chamava Afumo deles, Aflora Brasilienses, foi uma iniciativa de Március e base para toda a botânica sistemática brasileira. E esse foi um trabalho absurdo, colossal, como ela... Foram 66 anos necessários para concluir esse trabalho todo. Então, porque eles tinham muito material, muito, muito, muito mesmo. E eles contaram, claro, durante esse tempo todo, com a colaboração de botânicos de diversos países. Olha, são 40 volumes onde estão descritas 20 mil espécies, das quais 6 mil eram desconhecidas na época. Mais de 3 mil estampas ilustram toda essa obra. E, depois que o Március morreu, a direção da obra continuou por outra pessoa, que concluiu isso em 1906. Uma coisa importante que ela vai contar para vocês, depois essa professora, é que eles desenhavam aquelas ilustrações todas, inclusive atrás dela tem duas ilustrações de dois indígenas, o Yuri e o outro eu não estou me lembrando o nome, e que as pessoas arrancavam, durante os anos, eles arrancavam e vendiam essas ilustrações. Então, é uma pena o que isso aconteceu, mas nós temos aqui no Brasil, não sei se na Biblioteca Nacional e também temos em São Paulo essa obra. Então, fatos interessantes dessa expedição do Spix e do Márcio estão relatados, então, nesse livro que eu comentei com vocês, Viagem pelo Brasil, eu acho até que o Jorge já colocou aqui o link. A primeira edição foi originalmente publicada em Munique, ou seja, na Alemanha, em três volumes. O primeiro em 1923, 1823, depois 1828 e 1831. O Spix morreu logo, logo depois que terminou a primeira edição, ele morre. Dizem que ele morreu de esquistossomose, contraído aqui no norte do Brasil. E o livro deles, A Viagem pelo Brasil, só foi publicada aqui no Brasil em 1916 e não era também totalmente, não era muito completo. Então, algumas partes selecionadas foram separadas sobre o título Através da Bahia, a tradução integral do livro de 1938 e foi publicada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A estrada real que a gente ouve tanto falar foi uma etapa superimportante da viagem do Spix e do Marços entre Vila Rica, que é Ouro Preto, e Diamantina, e o distrito diamantino, que era, estava tudo no Tijuco, que hoje se chama Diamantina, quer dizer, hoje, há muito tempo. Eles foram, então, a cavalo e em lombo de burro e os dois, o Marços e o Spix, levaram 15 dias para percorrer, só para vocês terem uma ideia, 15 dias, 400 quilômetros que separa Ouro Preto de Diamantina, para vocês verem as dificuldades que eles tiveram. E aí tem muitas pessoas que escreveram também artigos e livros sobre os dois, vale muito a pena. Sobre as cantigas populares brasileiras e melodias indígenas recolhidas pelos dois durante 1817 e 1820, foram publicadas como adendo da viagem pelo Brasil. São ao todo oito cantigas, um lundu instrumental e 14 melodias indígenas. As cantigas vêm escritas para a voz feminina com acompanhamento de piano, apesar do Spix e do Marços no relato da viagem, descreveram essas melodias acompanhadas de viola. Olha aí, Jorge, como é que a coisa caminha, ou seja, elas foram publicadas para a voz feminina com acompanhamento de piano, mas, na verdade, quando você lê lá o relato deles, eles ouviram com acompanhamento de viola. É muito possível, ou seja, que quando eles foram, quando eles publicaram, eles tenham pensado também no alemão que não tinha uma viola. Então, eles já colocaram ao contrário do que a gente acabou de conversar, ou seja, que muitas pessoas tinham o violão porque não tinham o piano, quando eles pensaram no acompanhamento, eles pensaram no piano porque ninguém tinha uma... quer dizer, ninguém, mas não era comum ter uma viola. ou seja, o leitor alemão não tinha esse instrumento, pode ser. O arranjo muito simples pode ter sido executado pelo próprio Marços, que era um músico excelente e violinista amador. E o Lundu instrumental está publicado apenas a linha melódica, não tem texto, e vou colocar para vocês porque é maravilhoso, as melodias indígenas que o Marços descreve como cantos e danças acompanhadas, em algum caso, por instrumentos e são, na verdade, fragmentos. E, como no caso das cantigas e do Lundu instrumental, tem descrição pormenorizada no decorrer do relato da viagem pelo Brasil. No entanto, a ordem da publicação das cantigas não obedece exatamente o percurso que eles fizeram da viagem. Então, para facilitar isso tudo, a Lúcia, que foi a pessoa que escreveu esse material todo aqui que estou lendo para vocês, ela coloca o seguinte, que, para facilitar, ela reuniu por região de coleta, então, aqui, São Paulo, acasos são esses, qual será o dia feliz, de qual será o feliz dia, perdi o rafieiro, escuta a formosa Márcio, ou seja, eles ouviram durante saraus, os dois ouviram saraus. E, quando foi organizado aqui, no caso, por essa pessoa que se chama... Desculpa, deixa eu só botar aqui um segundo para eu dar a referência bem importante. Eu vou ter que dar isso para vocês, a referência desse texto aqui que eu estou lendo, estou também com toda a referência para dar para vocês. E o que a gente tem aqui, que é bem interessante, é o que eles descrevem, isso é que eu queria colocar o foco, porque o que ela estava colocando antes é isso, que muitas pessoas separam, esse daqui foi encontrado em São Paulo, esse daqui foi encontrado, e não de acordo com o movimento das regiões que eles foram fazendo. Então, eles contam o seguinte, fomos levados uma noite por um compatricio europeu do extremo norte, o senhor Dan Kvart, capitão sueco aqui residente, a um sarau, que nos deu opinião muito favorável sobre o talento musical dos paulistas. O seu canto é de todo, de singeleza e ingenuidade pela extensão da voz não muito forte de alto soprano, correspondente perfeitamente aos idílios poéticos. As modinhas são de origem portuguesa ou brasileira. Estas últimas distinguem-se das primeiras pela naturalidade do texto e da melodia e são inteiramente ao gosto do público e revelam algumas vezes verdadeira inspiração lírica dos poetas, na maioria anônimos. Amor desprezado, tormentos do ciúme, dores da despedida são os assuntos da sua musa e a referência cheia de fantasias à natureza. Dá a esses desafogos da alma uma trama genuína, tranquila, que ao europeu parece tanto mais adorável e verdadeira quanto mais ele mesmo se sentir num enlevo idílico pela riqueza e gozo pacífico proporcionados pela natureza que os cerca. E agora, eu, Adriana, falando sobre as melodias indígenas, então tem aquela que o... como é que eles descrevem? Então, aqui tem o Marcius, o que ele recolheu entre os indígenas puris em Minas Gerais. Então, abro aspas aqui. Os homens puseram-se lado a lado em fila, atrás deles puseram-se igualmente em fila as mulheres. Os meninos, aos dois ou três, abraçaram-se aos pais e as meninas agarravam-se por trás às coxas das mães. Nessa atitude, puseram-se ele a cantar o triste Han Ho Ya 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 Ya. Com emoções melancólicas, foram repetidas várias vezes a dança e a cantiga e ambas as fileiras avançam lentamente num compasso de três tempos. No primeiro, três passos, colocam o pé esquerdo à frente e inclinam-se à esquerda. No primeiro e terceiro passos, batem com o pé esquerdo no segundo, com o pé direito. nos seguintes três passos colocam no primeiro e no último passo o pé direito. À frente, se inclinam à direita. Desse modo, movimentam-se alternadamente com pequenos passos um pouco mais para adiante. Logo que o tema musical se conclui, recuam, primeiro as mulheres com as meninas, depois os homens com os meninos, como quem fuga desordenada. De novo, se colocam em posição e repete-se a mesma dança. Um negro que viveu muito tempo entre os puris nos interpretou aquelas palavras plangentes cantadas na dança como lamentação de haver caído quando queriam colher uma flor de uma árvore. A explicação que nos ocorria diante deste quadro melancólico era do paraíso perdido. E, segundo nota do próprio Marcius, ele diz o seguinte, admira terem as melodias que Lerri assinalou há mais de 200 anos entre os índios dos arredores do Rio de Janeiro, tanta semelhança com as que notamos aqui. Então, aqui, a gente tem... O que a gente está querendo colocar? O que eu estou querendo colocar aqui? Opa, espera aí, que tem muita gente querendo participar aqui da aula. Ai, Deus, permitir todos. Sim. Bom, o que a gente... O que eu acho que é espetacular nesse relato é para vocês verem... É muito confuso, claro. Eu estou lendo aqui, vocês não estão entendendo nada. Pé para frente, pé direito, pé para esquerda, para dizer que vai para frente, vem para trás. Eu li muito rápido, porque, na verdade, eu só queria colocar para vocês a riqueza dos detalhes que eles estão colocando. Isso é que eu acho que é bem importante que a gente veja essa riqueza dos detalhes. Na verdade, é bem complicado da gente descrever uma dança, um passo. Oi, Hamilton. Professora, tem algum relato? Por que o interesse desses europeus pela cultura do povo indígena e sua música? Então, quando... Isso é bem interessante, Hamilton. Eles vêm para registrar a fauna e a flora brasileira. no que eles vão convivendo? Imagina uma viagem, se você pensar de ouro preto à diamantina, eles demoraram 15 dias em lombo de burro, de vai de cavalo, e quando tem rio, vão de canoa. Então, claro, quando eles chegam nos lugares, eles... Nossa, querem descansar, quer... E, nesse momento, enquanto eles ficam lá embrenhados na mata, desenhando e tal, a vida daquele local acontece. Aliás, um parênteses, o que ela coloca é espetacular. Não sei se vocês viram que eles dão o detalhe da folha, o detalhe todo da árvore e como é que essa árvore está no ambiente dela. Maravilhoso. E essa mentalidade deles eu acho que é espetacular, porque também, durante a viagem, eles assistiam assaraus, eles observavam os indígenas e eles tinham, conseguiram essa também, essa permissão de observar, ou seja, não tinha máquina, ou seja, não tinha máquina de fotografia, nem gravador, então foi tudo à mão, iam desenhando, iam escrevendo, os desenhos que eles têm dos indígenas são maravilhosos, então é superimportante, porque também, eu não sou nem um pouco especialista nessa hora, eu sou muito admiradora das obras todas, mas se você pega todos os desenhos, por exemplo, do Debré, você vê que é muito, você pega o povo, está bastante europeizado nas figuras e tal, entendeu? E nesse caso, no caso do Márcio e do Spix, eu acho que eles colocam mais autêntico, e por isso, Hamilton, eles não vieram para registrar a música do Brasil, não foi, por isso até que dos 40 volumes, no finalzinho vem o anexo, inclusive eu tenho o facsímile desse, com a letra deles escrito, eu vou levar para vocês, me lembra de levar, mas isso é fácil de encontrar na internet, me pede para mostrar para vocês essas, como é que eles escreveram todo esse material, eu te respondi, Hamilton? Sim, sim, porque eu acho interessante, professora, que eu não tenho ideia do que é viajar 15 dias no lombo de um burro, no outro caso, um valor, e tudo mais, só que nessa época, nesse tempo, tinha, tinha por causa dessa dificuldade, também uma coisa boa, ao meu ver, ao meu juízo, que era conhecer as coisas, realmente, tinha tempo de conhecer, não é como hoje as nossas viagens, que são rápidas, a gente não conhece cultura, fica conhecendo nada, a não ser que a gente se interesse muito, mas as viagens mais alongadas davam esse, essa, de conhecer mais as coisas do que nós hoje, então, é assim, é interessante, né, ver que eles fazem esse, do sudeste, vai no nordeste, vai para o norte, vai subir. É por isso, né, Milton, deles chegarem no lugar, opa, e muitas vezes eles perderam, eu me lembro, não sei se eu vou contar aqui para vocês, assim, que logo no início da viagem deles, eu não sei o que aconteceu, não sei se um, o caminho, muito assim, mas eles perderam muita comida, muito material, eu acho que eu vou colocar isso, um barômetro, assim, quebrou, caiu do burro, do cavalo, ou do burro, sei lá do que, então é incrível, mas isso que você traz também é muito interessante, Hamilton, que eu me lembro que eu tive pais muito curiosos e muito interessados, então a gente viajou infinitas vezes para o nordeste e a gente ia de ônibus, daquele ônibus semileito, e a minha mãe sempre chamou a atenção da diferença da vegetação, conforme você vai caminhando, e é genial, né, mas hoje realmente as pessoas todas querem pegar o avião e eu também imagino, eu estou com um netinho, estou com dois netos, mas eu estou com um netinho aqui comigo que tem quatro meses, ele daqui a 20 anos, ele vai contar assim para os amigos. Só um minutinho que está caindo aqui. vocês estão me ouvindo? Me ouvindo? Ele vai contar assim para os amigos, imagina que a minha avó demorava 13 horas num avião para ir daqui do Rio de Janeiro para chegar lá na Escócia ou sei lá onde, entendeu? ou em Toronto. Então, é isso, né? Então, imagina a gente hoje em dia comentando de 15 dias para fazer um percurso que você faz em pouquíssimas horas de carro e imagino, direto, do Rio e São Paulo, que são 400 quilômetros, em meia hora você está no avião, só é mais um pouquinho porque tem que subir e tem que descer, senão é muito rápido. mas que maravilha da visão deles de terem guardado todo esse material, né, Hamilton? Eu acho isso simplesmente maravilhoso. Aqui tem um... um... um vídeo também, as obras, vídeo não, aqui eu tenho o que a Rosana coloca também no site do Música Brasilis, insisto que vocês não deixem de aproveitar esse site, né, todo em português para vocês conhecerem esse material. Aqui, então, ela tem essa dedicação, olha, a figura aqui que o Jorge chamou a atenção, olha que espetáculo, né, e as crianças fantasiadas, então, aqui ela coloca, né, anônimo, obras coletadas por Spix e Fomárcio, né, percorreram, está tudo aqui, então, aqui estão as obras todas. Então, só para vocês saberem que ela tem, quer dizer, no caso do Música Brasilis, não são todas as obras, né, mas você tem aqui, por exemplo, a partitura do Lundu, olha a partitura do Lundu que eles recolheram, aí você pode baixar a partitura, e aqui tem, e eles fizeram exatamente só a linha melódica, né, então, aqui vocês têm, mas é maravilhoso, eu vou trazer isso para vocês, eu acho que tem alguém com a mão levantada, Larissa está querendo entrar, se vocês conseguissem chegar sempre todas as oito, né, facilitaria tanto a minha vida, porque eu tenho que ficar, né, para cá, para lá, e vocês já perceberam que eu sou a tragédia dessas questões aqui todas, mas enfim. Então, não deixem de ver no Música Brasilis, e agora eu queria colocar para vocês o Lundu recolhido pelo Márcio Zuis Picks, gravado, então, pela Rosana Lanzelotti num espetáculo, só um minutinho, vou compartilhar aqui. Vocês já tinham, é o mesmo espetáculo que a gente viu na semana passada? que tinha a Leopoldina comentando, lendo as cartas, né, eu acho que todos vocês se lembram. Compartilhar o áudio do Lundu aqui. Olha que maravilha esse Lundu. e aí Tchau. 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 É um pívono aqui, Adriana, que está olhando? É um pívono, né? A flauta? É. Não, é uma flauta barroca. Não? Ah, a flauta barroca. Isso. É uma flauta. É o Ricardo Cange que está tocando. Ali tem o Nicolas Souza Barros, que é a professora até da UNIRI, especialista em cordas dedilhadas, violas de todos os tipos e alaúde e tal. É igual um pífaro, né, Jorge? É igualzinho. E o Ricardo Cange mora em São Paulo. É uma pessoa incrível. Tem também uma pesquisa maravilhosa das músicas da época do Brasil Colônia, barroco. É muito, muito bonito. E os outros músicos também são todos maravilhosos. E a Rosana, acho que vocês já tinham visto ela tocando. Ali está no Cravo. Então, é muito bonito também. Então, eu queria colocar aqui as músicas, vocês podem ouvir as canções recolhidas completas. Deixa eu só pegar aqui onde é que está, no YouTube também, que é bem interessante. O pandeiro faz uma levada de choro. Não tem um choro? Tem. E o Ricardo Cange, acho até que ele faz muitas variações, né? que é bem interessante ali. Ele tem a interpretação dele. Mas, enfim, não deixem de pegar a partitura completa no site da Rosana. Tem lá, quando você clicar para baixar, fazer o download da partitura, para vocês também depois me apresentarem uma interpretação aí de vocês. Quem sabe, Marlon, Hamilton com a guitarra, né? Já trazendo com um olhar mais moderno como é que seria essa interpretação, né? Isso é bem interessante também, né? Para que os alunos de vocês, né? A gente está sempre pensando na sala de aula, como é que pode trazer isso de uma forma mais curiosa para eles, né? Que eles curtam. Então, quem sabe assim, em vez de ser na flauta, pode ser no cavaquinho, pode ser na guitarra, né? Como é que a gente faria isso? Eu, então, queria compartilhar outro vídeo. Vou só mostrar para vocês, que se chama Viagem pelo Brasil. As canções recolhidas ao disco completo. Tua mão e me compreendo a ferver-me, Eu, então, vou só mostrar para vocês, que se chama Viagem pelo Brasil. Então essas são as canções, né? Bem rapidinho, né? Eu acabei pegando esse daqui, mas prefiro que vocês escolham, vejam outros exemplos das canções todas, o que vocês vão encontrar. Façam bastante pesquisas que eu vou ficar super feliz de que vocês vejam. Do Lundu, então, tem muita coisa, muitas interpretações diferentes, muito bonito. Bom, lembra que eu contei para vocês hoje? Nós, na aula passada, tínhamos parado na chegada da Leopoldina, ela estava escrevendo cartas, muito feliz, contente e tal, né? Nos primeiros meses, né? Com o Pedro, os dois bastante apaixonados, foi um início muito bonito ali entre os dois e tal, segundo contam. E a Leopoldina, então, sempre escrevia para a irmã e ela noticiou muitas vezes o excelente relacionamento que ela tinha com o Dom João, o sogro. E o Dom João tinha loucura pela Leopoldina, tratava ela como filha, né? E ela também se dava muito bem com a irmã mais velha de Pedro, que era a Maria Tereza, que também era pianista. E ela, então, estabeleceu com a Maria Tereza uma relação super bonita de amizade e tal, tocavam juntas. E ela também relatou muito uma coisa que eu não sei se vocês sabem, que é super importante quem mora no Rio de Janeiro, a importância do bairro de Santa Cruz para a música brasileira, para a música do Rio de Janeiro. Será que algum carioca tem ideia da importância do bairro de Santa Cruz? Oi, Geise. Eu só li que tem alguma coisa que teve uma banda de escravos, alguma coisa assim. Isso, então, tem... Deixa eu ver, o Wagner. O que você quer contar, Wagner, para a gente? O Palacete da Princesa Isabel. Eu trabalhei ali dando aula num projeto social chamado Som Mais Eu. E é histórico, né? Muito bacana. Pena que está um pouquinho... Pena que não está sendo valorizado como deveria estar. Isso, então. Para vocês verem que nós, cariocas, temos pouquíssimo conhecimento, né, Wagner? Imagina quem mora fora do Rio de Janeiro, né? Ou seja, não valorizamos a nossa história, né? Sim, isso é muito impressionante. Eu acho triste, né? Não vou chorar aqui, mas, de qualquer maneira, dá vontade, né? E, ou seja, existia a Fazenda de Santa Cruz, que eu acho que é muito importante. Eu, hoje, não vou me dedicar à Fazenda de Santa Cruz. A gente vai falar sobre a Fazenda um pouco mais tarde. Mas a Leopoldina adorava, né? E Leopoldina, para quem está no centro da cidade, são 50 quilômetros, eu acho, né? Então, assim, fica no extremo sul ali, já quase na estrada ali para Rio Santos, né? Para Angra. E a Leopoldina adorava, porque lá, então, ela praticava caça, que era um dos esportes que ela adorava, e ela mencionou isso muitas vezes, né? E, se você mora no Rio de Janeiro, eu acho que a gente tem que fazer uma visita a uma daquelas... Aliás, aquele aluno nunca mais veio, né? Que a gente pensou em... Ele vai ter um coro que vai cantar... Esqueci o nome dele. Bom, e agora eu só queria compartilhar com vocês como tem coisas sobre a Fazenda Imperial de Santa Cruz, que é o que o Wagner colocou, só que o Wagner fala da Princesa Isabel e a gente ainda está aqui no iniciozinho. Então, olha só, a Fazenda Imperial de Santa Cruz, ou Fazenda Real de Santa Cruz, Fazenda dos Jesuítas ou Fazenda Nacional de Santa Cruz, uma fazenda fundada por Cristóvão Monteiro em 1556, né? Nesses arredores aqui do Rio. E hoje é o bairro carioca de Santa Cruz, que, aliás, tem uma escola de samba maravilhosa. Já desfilei pela Santa Cruz várias vezes. E, a partir de 1809, ou seja, a família real chega em 1808 e, a partir de 1809, passou a ser refúgio de verão da corte portuguesa, né? Então, ali, o príncipe regente, naquele momento, Dom João, queria sair um pouco, fugir dos verões cariocas, passou a frequentar a Fazenda de Santa Cruz, que era uma propriedade de 23 mil hectares, que tinha pertencido aos jesuítas. na verdade, não vou falar o que eu acho, mas, enfim, pertencentes a eles não, né? Eles tomaram ali... Pois é, é complicado. É porque eu tenho que ficar calada, né? Eu prefiro ficar caladinha, Milton, senão... Mas, enfim... Depois, quando os jesuítas foram expulsos, né? Pelos portugueses, então, vem o... Passa, então, a pertencer à corte, né? Aí, aqui tem toda a história, então, vale muito a pena os cariocas se dedicarem à leitura da Fazenda de Santa Cruz, né? O que tinha e tal. Mas eu vou falar um pouco depois, porque a Rosana também traz bastante coisa, porque foi muito importante para a música, né? Mas, nesse momento, é só porque, como ela está comentando com a irmã nas cartas, né? O quanto que ela gostava de ir para Santa Cruz... Então, aliás, está dizendo, né? Para fugir do verão carioca... E eu não sei como é que está aí, Cecília, ou como é que está aí, Fábio, né? Mas, aqui, no Rio de Janeiro, é uma coisa, né? Aqui está fervendo. Aí também, Fábio? Meu Deus! Então... Aqui, meu Deus do céu, né? A gente... Não é nem fritar ovo, né? Mas, no asfalto, a gente já... Frita pastel, aí o que você quiser, já aqui no asfalto, de tanto calor que tem, né? Bom... Apesar da princesa cumprir os deveres dela e tal, ela comentou com o representante austríaco, ela teve uma reunião com... e ela tinha muita vontade de retornar à Europa com o Dom Pedro, né? Ela queria muito visitar e estar com os pais e tal, né? Nesse momento, ela já estava grávida da primeira filha. E aí, a gravidez acabou se sentindo um pouco diferente na disposição de enfrentar a viagem, né? Que também, né? A gente comentou das viagens, né? De avião e tal, mas... De longo de burro, mas imaginem as viagens de navio, né? A gente lembra... No caso dela, que era princesa, veio muito bem, né? Mas a gente não... Eu estou com a minha internet toda hora avisando que não está bem, mas vocês estão me ouvindo? Tá. Só para ter certeza, então, obrigada, Fábio e Jorge. Bom, eu não sei se vocês lembram também que Dom João, a mãe, Dona Maria, faleceu. Dom João, então, ia fazer a festa da aclamação, mas tem que ficar um ano, teve que ficar um ano de luto, né? Então, não pode ter festa, não pode ter nada. E também o que aconteceu foi a... Ou seja, eu vou ler aqui. Ou seja, Dom João VI resolveu adiar a aclamação por um ano em respeito ao luto pelo falecimento da mãe. Então, a princípio, só para vocês terem uma ideia, a cerimônia aconteceria, quer dizer, a Dona Maria falece em 1816 e em 1817, então, seria a cerimônia. E os preparativos estavam já acontecendo. A aclamação, por que não é coroação? É uma aclamação pelos súditos, seria em praça pública, e ela apoiava a subida dos reis portugueses ao trono e não tinha, então, uma coroação. E isso é uma tradição desde os tempos do Dom João IV, estamos falando do Dom João VI, né? E quando Dom João IV se tornou rei em 1640, ele deposita a coroa aos pés da estátua de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, por considerá-la a verdadeira rainha de Portugal. Então, em função disso, os portugueses não existe uma coroação, porque a coroa é da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, existe uma aclamação. Os súditos lisboetas, ou seja, quem estava em Lisboa, esperava que o Dom João retornasse a Lisboa para a aclamação. Mas, para a grande decepção, o rei se propusera, então, a permanecer no Brasil. E a tão esperada aclamação teve de ser adiada em função da rebelião pernambucana, que eu comentei na vez passada, que aconteceu em março de 1817, ou seja, eles pensavam em fazer a aclamação em abril, corta, né? E, na verdade, esse movimento da rebelião, ela refletia o descontentamento da província, ou seja, de Pernambuco, com a coroa portuguesa. E o movimento dava sequência às rupturas ocorridas nas colônias da América, de Espanha também, né? Lembrando a vocês que, não sei se vocês lembram disso, mas, num determinado momento, houve a criação do Reino Unido, juntando Algarve, Brasil e Portugal, né? Então, e o casamento do Pedro com a família da princesa Leopoldina, de Rasburgo, da Áustria, né? A aclamação em terras brasileiras fortaleceria o poderoso império imaginado pelo rei, né? Dom João e pelo conde da Barca. A revolta em Pernambuco, ela tinha sido contida em maio de 1817, mas a aclamação só aconteceu em fevereiro de 1818, aí estão já com a princesa Leopoldina. Então, o adiamento contribuiu, no entanto, para que as cerimônias tivessem sido mais esplendorosas ainda, né? Porque não é só uma cerimônia, são várias, né? Então, o Dom João, desde o primeiro momento, ele, imagina, ele era alucinado por música. Não sei se vocês lembram, no primeiro dia de aula, a gente comentou sobre isso, né? Como é que a música na igreja era importante em Portugal, era, talvez, o lugar mais importante da música na igreja, já que o Dom João era absolutamente alucinado por isso. Então, ele se envolveu, desde o primeiro momento, com esses preparativos e o que ele fez logo foi encomendar ao Marcos Portugal o hino para a feliz aclamação. E a partitura desse hino estava pronta desde 1817, né? Só foi acontecer mesmo em fevereiro de 1818, mas Marcos Portugal já tinha feito desde 1817. Queria mostrar para vocês. Isso no livro, vocês vão encontrar a partitura, a cópia, tem... Muito bonito tudo isso que essa parte toda que a Rosana conseguiu. Vou compartilhar aqui para vocês verem a partitura do Marcos Portugal. do hino encomendado por Dom João para a sua aclamação. Eu não estou conseguindo que a minha internet visualize isso. Então, vocês não vão ver essa capa aqui. Tomara que eu... Ah, conseguiu. Peço desculpas, então, para vocês verem. Vão ver, então, no livro, né? E o manuscrito estava indicando que o hino poderia ser executado com a orquestra inteira e que foi criada especialmente para o evento, né? Ou podia ser executada com uma banda militar, entrando na banda militar, a zabumba, né? Que é esse instrumento de percussão e tal. Eu acho, e vou botar para vocês, que é o momento para quem trabalha com educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio ou com EJA, nesse momento seria superimportante que... O que é uma banda militar? Que tipo de banda você conhece? Se você pergunta para alguém que banda você conhece, eu já imagino que eles pensem em outros tipos de banda. E aí é bem importante que vocês valorizem. Que a gente leia sobre a zabumba, ou seja, todos os detalhes musicais que a Rosana chama a atenção, aproveita, então, para que eles conheçam isso, né? Aí, por exemplo, como fala, o instrumento de percussão, aproveita para perguntar que instrumento de percussão você conhece. Então, e tudo isso vocês podem ver no Música Brasilis, Lá tem lá, instrumentos de percussão, eles mostram como é que toca e tal. E a orquestra não era grande, contava com duas flautas, o clarinete, dois primeiros clarinetes, dois segundos clarinetes, dois fagotes, uma trompa, um trompete, violino um e dois, viola, bastos, zabumba e tímpano. E, para o Marcos Portugal, parecia superperfeito para a comemoração em praça pública. E o título era Hino para a Feliz Aclamação de Sua Majestade Fidelíssima, o Senhor Dom João VI. Então, aqui, vou mostrar para vocês. Acho que agora vai. Vai, sim. Hino para a Aclamação de Sua Majestade Fidelíssima, do Música Brasilis. Então, aqui, a partitura. Aqui está falando do Marcos Portugal, então, aqui o Hino para a Aclamação. Para quem quiser conhecer, tocar, tem a partitura, você também pode baixar as partes de cada instrumento. E aqui, o Hino da Aclamação. A CIDADE Fidelíssima, e aí, o Hino da Aclamação. E aí, o Hino da Aclamação. Tchau, Música Brasilis. E aí, o Hino da Aclamação. E aí, o Hino da Aclamação. E aí, o Hino da Aclamação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Um comentário rápido sobre os trabalhos recebidos Não deixem de enviar para poderem terem o seu certificado de 40 horas Algumas pessoas estão me enviando só o vídeo de que pesquisou Ou só o artigo que pesquisou E é importante que tenha sempre um comentário seu sobre o vídeo Ou sobre o artigo, tá? Isso é super importante Perfeito, Fábio Não se preocupa, porque às vezes a gente pensa em fazer uma coisa enorme, grandiosa e tal E aí vai demorando e vai acumulando, 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 acumulando Não, termina a aula sem a nota Nossa, eu gostei muito disso E aí pesquisa sobre isso e faz o seu comentário É uma coisa simples Não precisa ser um trabalho de maneira nenhuma grande Só para compensar essa hora O curso deveria durar quatro horas Mas eu acho muito cansativo Então é para que você, durante a semana, fique procurando aí um assunto que você tenha gostado Então é só para deixar isso claro Bom, e para quem entrou depois Eu vi uma mensagem do Fred, do Frederico, né? Que ele tentou entrar e que demorou É porque quando eu estou compartilhando a tela Eu não vejo vocês E eu não sei por que cargas d'água, eu tenho que ficar pedindo permissão, né? Eu queria que vocês entrassem direto Mas eu não sou boa nisso, então eu tenho que ficar Então eu não vejo, então realmente demora um pouco para que eu veja que tem gente querendo entrar Tudo bem, tudo bem Tá bom, desculpa, tá Fred? Eu não consigo organizar isso tudo aqui, né? Não sei como é que eu vou lidar com isso Mas enfim, a gente vai tentando Então nós ouvimos o que o Marcos Portugal O hino que o Marcos Portugal compôs para a aclamação do Dom João Só que a gente tem que lembrar que o Noicon estava aqui também, né? Então o Noicon também queria agradar O rei compôs, então, duas obras para a cerimônia Em março de 1817, ou seja, quando eles pensavam que seria em abril, né? Ele concluiu a marcha para a Grande Orquestra Militar Alegria Pública, e aí tem o nome todo em francês Alegresse publique, por l'acclamação de Dom João VI, né? Acompanhada de banda adequada para as comemorações ao ar livre Então foi toda a aclamação com o público foi ao ar livre E aqui eu queria que vocês ouvissem o que também na mesma apresentação A Rosana Lanzelotti com o Jacques Pogge no piano forte O Ricardo Cange na flauta O Felipe Prazeres no violino E o Alberto Cange no violoncelo Então a gente vai ouvir a obra do Noicon Que foi essa marcha para a Grande Orquestra Militar Uma das obras que o Noicon fez Para a aclamação de Dom João, né? Deixa eu só entrar aqui E compartilhar com vocês 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Uma coisa bem interessante é de vocês pensarem, mostrando aos alunos o que eles achariam da música, da interpretação, como um todo, que comentários eles fariam, que dúvidas eles teriam, o que dali a gente poderia fazer uma outra interpretação, sugerir ao grupo que instrumentos tem ali. Então, antes, eu prefiro sempre, a minha sugestão é que vocês coloquem antes do vídeo o áudio, para que eles imaginem instrumentos. Aí vocês podem perguntar coisas que para vocês musicistas são básicas, mas para o público em geral, não. Então, vocês ouviram alguma voz? Que instrumentos vocês ouviram? Quantos instrumentos vocês acham que tem nesse áudio? Então, isso é muito interessante. E, se por acaso eles falarem, acho que tem uma guitarra, acho que tem o contrabaixo, isso é maravilhoso. Não fiquem pensando, tudo errado, não tem isso, não tem aquilo. Não, ao contrário, deixe a imaginação acontecer. Depois coloquem o vídeo para ver se tem o interesse deles em cada instrumento. Por que é o piano forte? Por que tem duas pessoas tocando no piano? Por que a flauta é assim? Por que a flauta dele é branca? Ah, então, por que será que ele tem uma flauta branca? Ah, e o violino? Por que o violino está em pé e os outros estão sentados? Porque a cabeça do aluno é maravilhosa. Ela vai pensar, vai ver a roupa da Rosana, por que ela é a única mulher e que roupa que ela tem. Por que ela está virando a partitura? Então, tentem pensar sempre no que os alunos gostariam, do que eles interessam. Se vocês acharem que esse tempo foi muito longo, então, coloquem o tempo que os alunos conseguirem ouvir e peçam para que eles depois escutem em casa, trabalhem a partitura. Então, quem foi o Noicon? Aí aproveita para explorar todas as possibilidades e não ficar restrito a só aquela partitura, a só essa interpretação. Procurem outras interpretações. Acho isso genial. Você vai no YouTube e coloca Noicon, aclamação. Aí vêm várias interpretações. É óbvio que estou privilegiando o que a Rosana coloca, o que a Rosana fez, porque primeiro eu acho de altíssima, muito bom o trabalho todo dela. E depois está no site do Música Brasil. Então, eu acho que é muito importante também a gente privilegiar. Oi, Jefferson! Tio Jefferson! Oi! Bom dia, professora. A senhora pode repetir o nome, por gentileza, desse compositor, por favor? O Noicon, sim. Ele se escreve N de nariz, E-U-K-O-M-N. Sigismund Neukon. Eu falo Neukon porque é a pronúncia, mas a gente lê Neukon. Mas em alemão aí é Neukon. Então, voltando, só para que a gente lembre, o Noi contava no Rio, é um músico maravilhoso, ele queria muito agradar o rei, então ele compôs essa marcha para a grande orquestra militar e no mês seguinte, ou seja, estamos em 1817, eles estavam se preparando para a aclamação, que só foi feita depois, e também até aproveitaram que a Leopoldina já estava para que ela também pudesse participar. No mês seguinte, ele então conclui a segunda obra que ele fez, que foi uma monumental Missa Solenes para a aclamação do Dom João VI. e ele fez, a Rosana coloca a tele também, fez na tonalidade de ré maior para a própria, para as celebrações festivas. Então, o Neukon, não sei se vocês lembram, ele tem um diário. Isso vocês, esse material todo que estou lendo é totalmente do livro da Rosana, só que estou colocando em outras palavras, e acrescentei algumas pesquisas, algumas coisas que fui achando interessante. Mas, então, ela traz e ela traz o diário do Neukon. A Rosana escreveu um livro sobre o Neukon, vale muito a pena vocês olharem isso. Então, o que o Neukon escreveu sobre a Missa Solenes? Ele fez aquela marcha e essa Missa Solenes. Ele diz, ao arranjar essa missa para a Capela Real, no Rio de Janeiro, tive que compor um outro glória, e que só ele é muito mais longo, dura uma hora que todo o restante da Missa, muito mais longo que todo o restante da Missa. Tive que me conformar, nesse aspecto, ao gosto do rei. Então, só para vocês entenderem, Dom João adorava a música da igreja, então ele faz um glória enorme, dura uma hora, só o glória do que ele fez em homenagem ao Dom João. Então, aqui eu queria que vocês ouvissem também. a Missa Solenes, para o dia da aclamação do Neukon. Não vou colocar inteira, porque ela é muito longa, mas eu queria que vocês... E aí eu faria as mesmas perguntas. Primeiro, colocaria só o áudio, Aliás, aqui não tem o áudio. não tem o áudio, não? É? Amém. 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 Então, uma coisa importante, existe voz nesse áudio, existe solo, vocês ouviram o coro, o coro está a capela, tem orquestra, existe uma voz, existe uma voz mais aguda, uma voz feminina, uma voz masculina, uma voz mais aguda, uma voz grátis, o coro entra, então todas as perguntas que vocês puderem fazer são muito importantes para atiçar a curiosidade, a escuta. Oi, Hamilton. Professora, essa composição é para aclamação, não é? Isso. Então, vejam que a gente já escutou três, uma do Marcos Portugal, que foi feita ao ar livre, porque ela aconteceu em três ambientes diferentes. A aclamação, o primeiro foi, vocês vão ver, na varanda do Paço Imperial, ali, quem conhece a Praça XV, ali em volta do Paço Imperial, a segunda, as duas outras do Noicon, a gente ouviu a marcha e agora a missa solenes. Fala, Milton, desculpa. Não, não, essas composições, elas tinham apreciação antes pelo rei, pelo Dom João, para aprovação ou não? Eu não sei se o Dom João seria ousado a tal ponto de pedir para ouvir antes, no sentido de aprovar, ou seja, assim, vou ver se gosto ou não, porque ele confiava muito. Marcos Portugal era muito famoso e queridíssimo dele, então, e o Noicon nem se fala, também superimportante, então, acredito que ele pode até ter escutado, entendeu, Hamilton, os ensaios e tal, mas eu não tenho essa informação, depois não sei se você conseguir descobrir isso, eu não sei, não sei te dizer, né, se ele ouvia antes, se ele participava, mas eu tenho certeza de que não existia uma aprovação, ou seja, de cara já estava aprovado. E é óbvio que a gente sabe que no caso do Noicon, o que queria muito agradar ao rei é de que ele diz ali, né, no diário dele, eu fiz um glória de uma hora de duração, porque ele sabia que o Dom João amava o glória. Vocês escutaram agora o Kiri, né, que é o primeiro, é o iniciozinho, né, não ouvimos o glória, senão a gente ia ficar aqui uma hora ouvindo o glória inteiro, então, vou pedir que vocês escutem depois, sozinhos aí nas casas de vocês, mas é muito importante, inclusive, assim, até de curiosidade, de saber como é que é uma missa cantada, quais são as partes da missa católica, né, então, isso acho que é tão importante, eu fico tão interessada sempre, né. Oi, Marlon! Então, tecnicamente, né, a grosso modo falando, ele entendia o gosto de Dom João, e a partir daquilo ali ele criava os movimentos, as melodias, dentro daquilo que Dom João gostava, então, realmente, eu acho que já ficaria realmente difícil essa avaliação, né, porque é como se ele estivesse servindo o gosto dele, né, o prato que ele gosta de comer, no caso, entre acha e comer, ouvir, no caso. Isso, né, ou seja, o Marcos Portugal, então, conhecia profundamente, ele era muito amigo do Dom João, né, ele sabia exatamente o gosto, né, do rei, né, do primeiro do príncipe, né, quando ele estava em Portugal e depois, então, ele sabia exatamente o que gostava, e uma coisa muito importante, eu não sei se vocês perceberam que quando a Rosana descreve os instrumentos que o Marcos Portugal colocou, ele tinha que usar os instrumentos que ele sabia que tinham aqui, que soavam ao ar livre e que teriam bons músicos preparados para tocar, então, ele não iria escolher um instrumento que ele soubesse que não tinha aqui no Rio de Janeiro e que não, talvez não aparecesse, não soasse ao ar livre, né, porque, lembra, foi ali no pátio do, do, aquele, em frente ao Paço Imperial tem uma praça grande, né, então, foi ali, depois eles foram para a Capela Real, onde teve a Missa Solenes, ou seja, então, essa Missa Solenes foi tocada dentro da igreja, e depois ainda foram para o teatro, que a gente ainda vai falar sobre isso, né. Oi, Jorge! Não, Adelio, só para falar, se tocou o Kiri, acho que deve ser legal falar para os alunos que essas partes todas da Missa são faladas na Missa até hoje, né, só que em português, né, então, o Kiri, o Glória, o Credo, né, são todas as partes que hoje são mencionadas na Missa. Isso mesmo, ótima lembrança, né, Jorge, né, que a gente que canta, está sempre acostumado a cantar e tal, e não faz essa relação com a Missa hoje, né, mas é exatamente. Aí, quando você tem a tradução, né, também é super importante deles entenderem o que é o Kiri, o que é o Glória, o que é o Consanto Espírito, o que é o Agnus Dei, né, Cordeiro de Deus, então é bem importante que também a gente conheça isso e que, na verdade, eu acho que sempre quando você coloca uma curiosidade, né, para o aluno, o que seria Agnus Dei, vamos ver, então vamos procurar na internet, o que é Agnus, o que é isso, o que é aquilo, né, então acho que é bem, eu adoro isso, né, eu fico super, eu acho que também a nossa curiosidade é que nos leva, que nos move, né, a conhecer o outro, a conhecer outra peça, a estudar música, estudar outras músicas, a compor, né, é por isso que eu luto sempre por uma educação musical que inspire os alunos, e não que eles digam, ah, lá vem aquela aula chata, eu tenho que saber fazer a clave de sol, que eu tenho que tocar só a flauta doce, ou que eu tenho, ou seja, né, que tem que ser uma aula ao contrário, que inspire, olha quanta coisa que para inspirar vocês, né, e aliás, vocês têm que dizer, me sentir inspirado ou não, né, assim, nessa aula estou achando muito chata, né, e por quê? Onde que a gente pode mudar, né, o que que eu posso fazer para que as pessoas se sintam, para que as crianças se sintam interessadas, né, e muitas vezes nem sabe que teve um rei aqui no Brasil, né, é tão distante da gente, então como será? Quem era esse rei, né, depois o imperador, né, quem foi esse imperador? Nós nos esquecemos muito, né, da nossa história, a gente não vive isso, né, a gente está sempre vivendo a história do outro, né, dos outros países e não olhamos, né, tem uma citação que a gente sempre fala, né, quando você olha para o próprio umbigo, é bom você muitas vezes se voltar para a nossa história, eu acho essencial, Marlon colocou isso no início da aula, como é importante, né, bom, continuando, é, e aí aquilo, né, ou seja, quando ouviu o áudio, tem instrumento, que instrumento do orquestra que deve ter? E tinha voz, era uma voz aguda, era uma voz grave, ela estava cantando junto com outras, eu estava cantando solo, será que tem coro também, né, então é bem importante que a gente faça algumas perguntas para que os alunos, eu tenho procurado colocar no material que eu envio para vocês essas perguntinhas, né, assim, o que que você percebeu, o que que eles, né, como é que eles percebem, veem, o que que pode chamar atenção, né, bom, dessa missa solenes, pela extensão, né, e pelo grande, como a forma é que a Rosana coloca, pelo grande instrumental empregados, entende-se que o compositor se esforçara para escrever uma obra de efeito espetacular, né, então isso também é superimportante. O glória in a Chelsea's Deo, ou seja, glória a Deus nas alturas, é o ponto alto, né, o momento de uma alegria na missa, né, E aí, então, o Neukon faz uma introdução estrondosa, né, que começa com o rufar de tímpanos e é seguida, né, por áreas de grande virtuosidade destinada aos castrati. Aliás, o Fred fez uma pesquisa, né, sobre os castrati, é tão importante que a gente, né, faça essas pesquisas. E os tímpanos retornam no último trecho do glória, que é o com santo espírito, seguido pela fuga, escrita totalmente ali no melhor estilo alemão, tão ao gosto, né, do Neukon, né. Então, uma coisa importante, aí eu coloquei aqui, tímpano, opa, vamos lá no Música Brasile para ver se tem algum vídeo falando sobre a família das percussões ou sobre os tímpanos. Leva para os alunos o vídeo, né, aonde que o Música Brasile fala sobre a percussão, em que momento que fala. E aí eu acho superimportante que a gente aproveite que normalmente tem sempre uma pessoa explicando. Então, aqui é exatamente o link que ela fala sobre a percussão e aqui mostra os variados instrumentos de percussão. Olha quanta coisa! E tem aqui o tímpano. E aqui mostra, né, então, ou seja, tem os vídeos. E aqui é o peringuelo. Opa, está correndo aqui. Então, tem vários vídeos deles mostrando. Vamos ver, eu acabei de falar aqui do tímpano. Então, como que será o vídeo do profissional falando do tímpano? O que é isso? Isso é um instrumento de percussão chamado de tímpanos. Isso aqui é um tímpano, dois tímpanos, três tímpanos. Parece um tambor. Mas ele não é um tambor comum, porque ele pode ser afinado. Porque ele tem um pedal que afrouxa ou então prende mais a pele dele. Fazendo com que o seu som fique mais gordo, mais grave, ou então mais fino, mais agudo. Como você chama esse pauzinho? Baqueta macia e baqueta dura. Macia? Dura? Que legal! Quem toca tímpano é o quê? Quem toca tímpano é o timpanista. Meu nome é Lourenço Dias de Vasconcelos, tenho 19 anos. Sou percussionista e toco tímpanos na Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem. Obrigado. Então, percebem como é que no site tem a apresentação dos instrumentos de uma forma super... Uma criança fazendo perguntas e tal, o que é... E aí o jovem explicando, o percussionista, o timpanista explicando como é que funciona. E vocês, músicos, seria maravilhoso que em toda aula vocês levassem seus instrumentos, que vocês cantassem, levassem os alunos também numa sala de espetáculo, tocassem dentro da sala de aula, se vocês tocam o instrumento, e como se vocês estivessem na aclamação de Dom João. Vai lá para fora, para o pátio. Toca o violão. Coloca um aluno lá no final. Será que ele escuta? A partir de que momento, quantos passos ele está até ele ouvir o seu violão, ou o seu tamborim, ou a sua palma, ou o seu estalo. Então, isso o Schaefer faz muito, que eu acho que é maravilhoso, para ver a questão da acústica, da reverberação, como é que é você tocar numa sala pequena. Vai lá para o pátio, sem nenhuma coberta, e começa a tocar, e os alunos vão se afastando, até quando eles escutam, até quando não. Aproveitem tudo. Vocês vão ver, então, que tem muita coisa para fazer. Professora. Oi. Tem uma coisa interessante nessa dica que a senhora deu das aulas, mostrar o áudio, mostrar depois o vídeo, perguntar quantos instrumentos, o que eles ouviram. Tem uma coisa que eu faço também, que eu acho interessante, pode ajudar em aulas, perguntar que instrumento eles colocariam. A gente não tem. Muito bom. O que está faltando, não é? É. Maravilhoso. O que está faltando? O que vocês colocariam ali? Exatamente. É muito legal. Ou, por exemplo, agora me lembrei também, quando vocês estudarem sobre o lundu, vocês vão ver que é uma dança. Então, naquele lundu que a gente ouviu, estava faltando, eu senti falta da dança. Então, também tem isso, não é, Milton? Mas que instrumento? Como é que eles fariam essa interpretação agora dessa missa? Será que todos os instrumentos são aceitos dentro da Igreja Católica? Como é que vai? E aí eu digo para vocês, eu tive esse ano em Porto Rico. E em Porto Rico, eu por acaso cheguei no dia que estava lá durante a época que eles estavam comemorando a abolição da escravatura em Porto Rico. Então, na Igreja Católica tinha um grupo maravilhoso tocando, afrodescendentes tocando instrumentos africanos fantásticos. Então, foi uma coisa incrível, porque tem isso, tem igrejas e igrejas que proíbem algum certo tipo de música, um certo tipo de instrumento, algum repertório. Então, também tem muita coisa aí para a gente pensar. Mas o que eu acho bom, quando a gente está falando da música no tempo de Dom Pedro, escutem essas modinhas, escutem o lundu, escutem o que os indígenas estavam fazendo, porque apesar de eu falar toda vez que esse a gente está fazendo, dando um recorte europeu da música de Dom Pedro, a vida estava acontecendo, na rua, nos lugares, nos bailes, nas casas. Então, isso é maravilhoso. Então, pesquisem que outras músicas que não estão contempladas aqui que aconteciam no tempo de Dom Pedro. Então, isso é superimportante. Uma coisa, Hamilton, quando eu faço referência a isso, de que o aluno escute o áudio primeiro e que pense, tem voz, não tem voz, que instrumento que tem e tal, por favor, jamais ridicularizem ou digam, claro que não tem, imagina, está maluco, se escutou alguma coisa ou outra, e se eu não suporto que o professor faça isso. Porque, muitas vezes, como a gente não tem referência desses instrumentos ou dessas vozes, pode ser que o aluno, então, pense em outro instrumento qualquer e que ele diga, ah, eu escutei o ukulele. Ah, foi! Nossa, que maravilha! Vamos ver se tem. Aí vê o áudio, ah, não sei se nessa interpretação, mas vamos aprender, vamos ver, vamos ver como é que ficaria o ukulele aqui nessa música. Então, acho que isso é bem importante também da gente pensar sobre isso. Eu nunca tinha... Sim, jamais eu vou ir te perguntar um aluno... Você conhece, né, Milton? Eu te conheço, sei que não, mas eu digo isso de maneira geral. Eu sei, eu não estou falando isso como se a senhora estivesse falando para mim, mas é assim, até porque eu sempre estou aprendendo com eles. Eu sempre vou nessa expectativa. Eles vão, de repente, me ensinar ou não de repente vão ensinar alguma coisa. Por exemplo, tem uma coisa que aconteceu aqui, já vou te dar a palavra, Fred. Enquanto eu estou aqui dando o curso, às vezes tem um passarinho que toca, um assovio, e aí pode ser que o aluno diga ah, eu ouvi um passarinho. E sim, ouviu, é isso mesmo. Será que tinha um pássaro dentro da igreja? Será? Pode ser, né? Será que alguém assoviou? Pode ser, né? Pois é. Fred, você. Bom dia, tudo bem? Tudo. Eu e a Fernanda, minha esposa, a gente fez uma apresentação uma vez, numa creche de crianças de um ano até cinco anos. E levamos lá piano e violino e cantamos. Mas como foi enriquecedor as crianças, ficaram interessadíssimas nisso. Esse vídeo que eu vi agora do menino no tímpano, explicando que tem tonalidade no tímpano, o som, o tipo da baqueta, é importante demais isso, para a formação das crianças, saberem os instrumentos, conhecerem os instrumentos. Eu acho importantíssimo. São projetos que tem que ter mais, já que não tem aula de instrumento na escola. Eu te falei que eu fui para a Itália agora em maio, e o filho do maestro, todos os italianos fazem aula de manhã ou de tarde, e eles têm que escolher um instrumento para tocar à tarde. Não tem opção. Qual instrumento você quer? Um escolhe trompete, outro escolhe violino, outro escolhe piano. Mas todos, desde os oito, nove anos, têm que escolher um instrumento para tocar. Entende? Aqui se perde demais isso. Vai muito na dança, acho ótimo, vai muito no ritmo, mas também tem que ser introduzido conhecimento. Eu acho importantíssimo isso. Era só o que eu ia falar. Maravilhoso! Ótima sugestão! Muito bom! Contribuição, né? Marlon? Quando a senhora falou sobre essa questão deles às vezes escutar, achou que escutou um instrumento, eu vejo também a questão da associação. Eles estão associando alguma coisa que está acontecendo ali com um timbre que ele já conhece, que ele já identifica. Então, isso é importante também, porque uma vez eu fiz uma aula com as crianças que eu dou aula, e eu peguei o violão, e o violão eu pegava e ficava imitando, como se estivesse imitando outros instrumentos. Instrumento de percussão, cuica, cavaquinho. Então, eu estava tirando outros timbres de um instrumento só. Isso foi legal, a Bessa, que às vezes eles falavam errado, mas eu falei, não, tenta, continua. Tenta descobrir. Vê o que é mais próximo. Então, porque às vezes eles associam o que eles estão acostumados a ouvir. Claro! Então, isso é o que a senhora falou, foi muito legal, porque é como a gente enxerga as coisas, as informações. E a gente sempre fala a partir das nossas referências, não é, Marlon? Então, se eu nunca ouvi um tímpano, eu jamais falaria um tímpano, eu falaria tambor. e muitas vezes você não percebe, tem baqueta, não tem baqueta, até que você vai aperfeiçoando e sabe que tem para o tímpano uma baqueta dura e uma baqueta mais mole, que o tímpano tem o pedal. Então, normalmente, ninguém é obrigado a saber isso, imagina! Por isso é que é importante que a gente leve os alunos em salas de concerto, em salas de espetáculo, ou convide. No caso, o Fred levou, trouxe uma proposta de que ele foi na creche, que muitas vezes é difícil das escolas conseguirem ir. Mas é muito importante. E a gente, nós, musicistas, podemos oferecer isso sempre. Oi, Jorge! André, só para falar aqui, isso é a própria pedagogia da autonomia do Paulo Freire, você aproveitar o universo do aluno, para a partir daí, ele mesmo construiu o conhecimento. É muito freireano. Exatamente, Jorge. Então, o que eu fico preocupada é quando a pessoa diz assim, imagina só, mora no Rio de Janeiro e não sabe o que é um tímpano. Sim, não sei. Nunca ouvi falar, só o do meu ouvido. Eu sei que minha prima estourou o tímpano quando mergulhou, não sei aonde, ou quando... E é isso, a gente tem que aproveitar. E por que se chama tímpano no aparelho auditivo? Pelo formato que parece um tímpano. Vamos conhecer um tímpano? Bota o vídeo do tímpano. Ninguém é obrigado a saber nada. Mas nós temos um salto alto, Jorge, de achar que esse povo não tem cultura. Eu tenho uma palavra de matar, matar quando eu escuto isso. Cada um tem a cultura ali do que viveu, do seu bairro, dos seus pais. E é maravilhoso. E é como o Hamilton colocou, a gente está sempre aprendendo. E aprendendo com o outro também. Então, isso, eu sou 100% paulo freiriana, Jorge. 100%. Oi, Jefferson. Oi, oi. Então, pegando o gancho, até finalizando um pouco dessa abordagem, de entrar no universo da criança, da questão de ela ver o instrumento de fazer as suas próprias comparações, ah, isso é um violino, isso é um violino grande, isso é um violino pequeno, isso é um violão grande, violão pequeno. Tem até uma experiência que eu compartilho, que até aprendi com a senhora em uma das aulas lá do CBM, que foi a exibição daquele filme da Disney, Pedro e o Lobo, com o instrumental. E eu fiz essa experiência com as crianças, finalizando todo aquele estudo de a paisagem sonora do Schaefer. e foi muito legal passar para eles essa questão de como é que eles enxergam o personagem através dos instrumentos. E depois eu fui pausando, depois do filme, eu fui mostrando. Ó, isso aqui é o instrumento tal. Pô, tio, mas isso parece um cavaquinho grande. Eu falei, tudo bem, então, é um cavaquinho grande. Tá tudo certo. Então, é mais o mesmo daquela coisa, da gente chegar, pô, e aí a criança falar, pô, eu nunca vi um violino, nunca vi uma viola orquestrada, então, é um cavaquinho grande, é um cavaquinho grande. Mas, você fica na sua cabeça dizendo que, ó, isso é um violino. Tio Jeff falou que é um violino. A tia tal falou que é o tímpano, que é o xilofone, o vibrafone, enfim. Isso é maravilhoso, né, Jefferson? E o Pedro e o Lobo, na verdade, tem vídeos maravilhosos de orquestras interpretando, né? Eu até acho o vídeo do Disney, ele reduz muito a música, fica lá para trás, mas tem vídeos maravilhosos, ainda bem que você lembrou disso, né? O Pedro e o Lobo é uma história folclórica russa que o Prokofiev acaba trabalhando e colocando cada personagem com instrumentos. e os tiros dos caçadores são feitos pelo tímpano, né? Então, é maravilhoso. Como eu fiz muito o Pedro e o Lobo nas escolas, não temos tímpano. O que a gente tinha? Lata, balde, né? Isso é genial, né? A gente vai adaptando aí, né? Não tem o violino para fazer o Pedro, que é o quarteto de corda, vai no violão, no cavaquinho, né? Exatamente. Trabalhar o que a gente tem. Percussão corporal. Percussão corporal, é isso mesmo, tem muita coisa, né? Criar a própria história, né? Criar os seus personagens com os seus instrumentos, né? E é isso. E é isso um pouco que o Noicon e o Marcos Portugal fizeram, aproveitando o que tinha aqui no Rio. não adianta você colocar coisas inacreditáveis, instrumentos que você só tem lá na Baviera, lá na Alemanha, porque quem é que vai tocar isso aqui, né? Eu acho até que, nesse caso, o Villa-Lobos fez coisas incríveis, porque ele traz os instrumentos populares para dentro da orquestra sinfônica, né? Então, o camisão traz, né? Os tamborins, os tambores, os chocalhos todos indígenas, né? Isso é muito legal. Bom, voltando, então, aqui para o Noicon, né? A outra coisa que eu coloquei, né? Que depois que você tem com o Santo Espírito, tem uma fuga, né? Então, é o momento também de conversar com eles. O que é uma fuga? Quando a gente conversa com os zãs, o que você acha que é uma fuga? Claro que eles vão dizer, é uma corrida, alguém que está atrás de outra pessoa. E é isso mesmo, né? E como é que a gente faz isso? Como é que seria uma fuga? Vamos brincar, vamos todo mundo para o pátio. Então, todo mundo vai correr atrás do Fred. Então, vai lá, e outro vai correr e tal. E agora, e na música? Como é que a gente poderia fazer uma fuga, né? Como é que você ia correr? Aí é muito importante que a gente leia sobre isso, veja como é que se constrói uma fuga, como é que é um cânone, né? Que um começa, o outro vai atrás, e o outro vai atrás, né? Tem coisas maravilhosas, né? Isso tudo é para mostrar para vocês que a gente já fica muito preso a padrões muito repetitivos, restritos, né? Assim, a gente tem que pensar de uma outra forma para a aula de música se tornar agradável, porque a música é muito boa, né? Para que a gente fique sempre preso a um tipo de aula apenas, né? Oi, Marlon. Eu fico imaginando eu falar essa palavra, né? Fuga, né? Para aí eles vão achar que a gente tem que correr. Tem que correr. De começo. Exatamente. É muito engraçado, né? É uma palavra que a gente usa muito, né? Vamos fugir daqui, né? Vamos fugir do calor, né? Vamos fugir dos tiros, né? A gente tem que... Vamos fugir de tudo, né? Como é que a gente foge, né? O que está perseguindo a gente, né? Assim, então, é interessante da gente pensar e pensar musicalmente, né? Como é que vocês... Podia falar com o grupo. Então, tá. Então, a gente está fugindo. Está fugindo do quê? Ah, eu estou fugindo da polícia. Ah, eu estou fugindo da milícia. Ah, eu estou fugindo do traficante. Ah, eu estou fugindo do calor. Eu estou fugindo da minha vizinha, que é muito chata, que fala para burro. Eu estou fugindo de não sei... Então, como é que a gente foge? Como é que a gente pode fazer a paisagem sonora dessa fuga? Como é que a gente pode compor uma fuga, né? Então, eu sou o tamborim. Eu vou começar a fugir. Quem é que está atrás de mim? Então, aí começa. Aí a gente vai brincando. Ah, da vizinha faladeira? Quem vai fazer a vizinha faladeira aí que eu estou fugindo dela? Onde que eu vou me esconder? Como é que a gente tem um som e que você sabe que aquele som se escondeu? Aonde que o som está? Como é que... Vou tocar cada... Vou falar cada vez mesmo para a vizinha não perceber que eu estou dentro de casa. Tá? A minha cabeça pira, né, Marlon? Que falou em alguma coisa, eu vou embora, né? E o ideal seria... Professora Bah, Johan Sebastian Bah, ele usava muito fuga, né? Exatamente. Usava muito esse recurso aí. E aí é maravilhoso que vocês conheçam o tema de alguma música que vocês trabalhem com os alunos e mostrem, né? Essa fuga acontecendo que é... Nossa, é de uma beleza inacreditável, né? Bom, então tem muito, muito para a gente colocar, para a gente fazer. Bom, para essa solenidade da aclamação, eles pensavam num espaço muito grande. Quem já foi na Praça XV e já viu o Paço Imperial, eles então mandou, eles chamavam ali de terreiro do Paço, né? Então, vamos fazer uma varanda enorme, um cenário, vamos construir um cenário. Nesse momento, lembrem que tinha aquele grupo da Missão Artística Francesa, então, tinha um arquiteto muito famoso, chamado Granjand, de Montigny e os colegas, né? O Debré, o Toné, e eles então fizeram uma varanda e construíram mesmo uma varanda incorporada no Paço Imperial para receber o Dom João e a família. E também fizeram um templo em estilo grego, consagrado à deusa romana, Minerva, né? Na verdade, Minerva é o nome romano da deusa grega Palas Atenas, né? E fizeram um arco do triunfo em estilo romano e um grande obelisco, todos iluminados por lampiões de folha de Flandres. Eu não sei se eu consigo abrir aqui esse cenário esse cenário inacreditável e a gente não tem muita ideia de que tudo isso aconteceu, né? A gente não escuta falar disso. Por que a gente não aprende isso? Não viu, não estudou essas imagens todas na escola? eu pelo menos passou longe, assim, né? Você mal sabe um pouquinho do que que tem e acabou, né? Isso é muito impressionante. Ai, meu Deus, eu não sei por que que eu estou com dificuldade de abrir o que eu tenho no Google Drive aqui para compartilhar com vocês. deixa eu tentar de uma outra forma. Não sai daí, não, tá? Espera aí que eu vou vou abrir aqui de uma outra maneira. Ver se eu consigo aqui. Me dê um minuto. E aí eu tenho aqui o... Porque são imagens que a Rosana conseguiu muito impressionante, assim, né? Dela ter conseguido isso, mas não é fácil da gente encontrar. Só um minuto. Eu acho que vou conseguir. Consegui. E agora vou compartilhar com vocês. Um minuto. Me digam se vocês estão vendo. Alguém abre o microfone? Está aparecendo. Sim. Sim. Então, deixa eu ainda botar um zoom maior aqui. Opa, gente, eu sou muito burra, não é? Aqui. Veio. Eu quero botar só mais um pouco, mais pouquinho. É porque é muito impressionante da gente... Olha só, não sei nem se vocês conseguem entender, mas ali a gente está ali. Isso foi construído, essa varanda, o povo todo aqui embaixo, o público todo aqui embaixo, e aqui, então, foram, quer dizer, tem só essa varanda, que aqui está, ela colocou, o arquiteto Granjand de Montigny, seus colegas, o Tebré, o Toné, a concepção de varanda que foi colocada no passo imperial, então, o estilo grego, o arco do triunfo, então, quando vocês puderem dar uma olhadinha nessas figuras, que a gente não tem isso muito disponível, que é tão impressionante que isso, a gente não conheça, esse pedaço da história, pelo menos minha professora de história nunca colocou isso. Então, essa gravura, que é importante, que descreve essa vista exterior da Galeria de Aclamação de Dom João VI, tentar imaginar quantos músicos deveriam participar para que todos escutassem. Aí, aquilo que eu estava falando de uma aula que eu comentei de vocês irem para fora do pátio, cantar, canta na sala e canta no pátio. Não tem microfone, como é que é cantar? Então, acho que tudo isso é bem importante, você fazer uma música para o ambiente fechado e a música para o ambiente ao ar livre sem microfone. E a outra coisa que eu acho superimportante é como é que você imagina a coroação ou a aclamação de um rei ou de uma rainha? Como é que seria essa cerimônia? Que músicas que vocês colocariam na sua aclamação, na sua coroação? Que repertório você conhece sobre isso? Então, a coroação do rei de Congo, as congadas que tem tanto em Minas. Como é que é isso? Acho que isso é tão maravilhoso. Oi, Geise. Essa imagem é aqui no Rio? Desculpa, fala de novo. É aqui no Rio? O Paço Imperial é aqui no Rio. Não, essa imagem ainda existe? Ela está... Essa imagem, não sei aonde que ela está exatamente, talvez a Rosana coloque no livro dela, aonde que você pode encontrar essa imagem nesse momento. Eu acho que eu tenho até isso. mas você tem para ver, sim, não sei se a minha internet está ruim ou se a internet está... Ela está perguntando o prédio que existe. Então, quem já foi ao Paço Imperial sabe a extensão do Paço Imperial. Essa varanda, Geise, foi um cenário. É como a gente faz um cenário para uma apresentação e depois desmonta tudo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Eu pensei que fosse um prédio. Não, o prédio é o Paço Imperial e que eles fizeram essa varanda uma estrutura de madeira, martelando lá, construindo, como um cenário, como a gente faz o carro alegórico da escola de samba. Você prepara toda uma ópera. Uma ópera também. Uma faz uma ópera, um cenário. Exatamente, Fred. Você tem ali a estrutura do teatro municipal. Você vai fazer uma ópera, então fica meses ali eles bolando, planejando como é que vai ser e depois, em algum momento, os marceneiros vão lá e armam aquilo tudo. Oi, Geise, você ainda quer falar? Ed, já que eu interrompi, eu estou aqui no trabalho, aí no dia 28 vai ter um paradão noturno, que a gente faz nesses eventos assim, às vezes faz uma viagem histórica desse período. Então, no dia 28 vai ter uma viagem de vocês? É isso? Não, dia 28 vai ter um paradão noturno, que fica aqui na Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, aqui no Distrito Naval, perto da Praça Mauá. aí eles fazem, tipo, às vezes eles fazem como se fosse uma linha histórica, o último paradão que teve foi um repertório que foi desse período, aí faz uma adaptação para a banda sinfônica, essas coisas, aí eu acho legal, é gratuito. Pode ir, eu quero. Pode vir, é dia 28, eu não sei o horário ainda. Você consegue? É, é 18 horas, eu acho, normalmente às 18 horas, porque a parada noturna é quando tem o pôr do sol, aí eles começam esse horário. Ai, que lindo, gente, vou adorar, vou adorar. Dia 28 é terça, é uma terça-feira, às 18 horas, você confirma isso, Jezinha? Como é que a gente encontra, tem que chegar cedo, tem que ter senha? É, eu acho que eles distribuem uns convites, é tipo, é gratuito, e só distribui, assim, os bilhetes. Eu, eu, eu pergunto melhor, na terça-feira que vem, e eu mando e-mail para a senhora. Por favor, eu vou colocar no grupo também, que a gente for com o WhatsApp. Se tiver um flyer também, ajuda bastante. Acho que o Flávio, não sei se você tem. Eu também. Tá, eu tenho um grupo de WhatsApp, né, eu boto lá também. Sim, só que eu não estou no grupo do WhatsApp, mas então me avisa, que eu quero ir. Eu mando e-mail, eu mando e-mail para a senhora. Tá, e avisa para a Anabella colocar no grupo. Tá bom. Não, então, Cecília, eles estão falando aí do grupo do conservatório, dos alunos do conservatório, mas a gente... A gente fez um grupo, professor, aqui do curso, Dom Pedro. Então, bota a Cecília lá, no curso do Dom Pedro, no WhatsApp. Cecília, bota aí o seu WhatsApp, a gente não tem. Para que a gente possa... Eu esqueci de olhar para o professor. Eu estou, né? É que eu esqueço. Então, pode botar lá que eu recebo. Ó, anota aí o da Cecília, e dia 28 a gente quer estar lá. Maravilha. Obrigada, tá, gente? Imagina. Bom, continuando, então, eu acho também essa ideia, quando a gente fala de uma aclamação do Dom João, deixa eles pensarem, como é que seria essa coroação, como é que teria, que música que teria, eu acho que isso é... Como é que seria a sua coroa? Tem até a música que fala, a coroa do rei não é de ouro nem de prata. não tem uma música assim? Agora não me esqueci, acho que é de lá, tá? A coroa do rei. Bom, o Toné concebeu uma enorme estátua da Minerva, além de outras, representando a história, a poesia e os deuses mitológicos, né? e os baixos relevos do arco do triunfo que estava situado entre a rua direita e a rua do ouvidor, ou seja, a gente está ali, quem conhece o passo, estamos ali na 1º de março, é muito pertinho do conservatório, cadê a rua do ouvidor? Então, olha quanta coisa interessante, né? E esse arco do triunfo sustentava um grande grupo representando a fantasia de dois rios míticos do império luso-brasileiro, o rio Tejo e o rio Carioca, minha gente. Eu moro no Cosme Velho e o rio Carioca nasce na montanha que vem ali, que desce a Rua das Laranjeiras, o rio Carioca, que até é um rio importantíssimo, só que nós, homens, cobrimos o rio que desemboca lá no Aterro, na Bahia, na enseada do Flamengo. Então, olha que incrível, né? Ou seja, dentro dessa representação, eles colocam rios importantes, do império luso-brasileiro, para o rio Tejo, que fica ali em Lisboa, que está ali bem entre o rio Tejo, que desemboca ali no Oceano Atlântico, e o rio Carioca. O meu rio! Tenho tanto orgulho do rio Carioca. Bom, uma gravura do Debré mostra a multidão reunida para aclamar a família real, que é essa gravura que vocês ouviram, que vocês viram, e será que eles, então, estavam cantando ali o hino, a aclamação do Marcos Portugal, acompanhado por minestrel, charamelas, trombetas, atabalhes, conforme estava escrito no jornal, que já li para vocês algumas vezes, chamado Gazeta do Rio de Janeiro. Então, também vale a pena pesquisar o que é charamela, o que é atabalhe, acho que tudo isso, que era esse tambor percutido com baqueta, que era muito usado na cavalaria, o que são as trombetas, esse instrumento de sopro feito de metal, usado para emitir sinais, que a gente também esquece um pouco disso. Bom, enquanto os artistas construíam os cenários elaborados especialmente para esse dia, o Marcos Portugal se empenhava em compor outra obra. A gente já falou de uma obra do Marcos Portugal, de duas obras do Neuco, e agora o Marcos Portugal compôs, então, um Tedeum, para ser tocado na Capela Real. Logo depois da aclamação, ali no Paço, no Terreiro do Paço, vamos todos para a Capela Real. E a obra teve a participação de cinco castrati italianos recém-chegados, contratados por Dom João para brilhantar a performance. E o que diz é o seguinte, o excelentíssimo Capelão Mor pôs no troneto, cercado de imensas luzes, a sagrada relíquia e subindo ao sólio, entoou o Tedeum, que cantaram os músicos da Real Câmara e Capela, dirigidos pelo célebre Marcos Portugal, mestre de sua excelência, o rei. Compositor daquela excelente música, apesar de sua grande extensão, a piedade de sua majestade superou todos os obstáculos que opunham o incômodo que sofre a tanto, assistindo em pé quase todo o tempo que durou o hino. Então, o jornal comenta que Dom João, então, tinha também dificuldade ali, tinha dor, tinha isso, mas ele superou, ficou em pé para escutar tudo. Os festejos da aclamação, então, culminaram com a grande celebração de 13 de maio de 1818, data do aniversário de Dom João VI. E aí a Gazeta do Rio de Janeiro publicou um número extra dedicado ao acontecimento. Então, diz, à noite, se transportou sua majestade, acompanhado da família real, ao Teatro de São João, onde se ofereceu gratuitamente um agradável espetáculo. A chegada de sua majestade se deram repetidos e unânimes vivas, aos quais se seguiu um elogio alegórico em que entravam Mercúrio, a Malteia, Portugal e o Brasil alusivo assim ao faltíssimo dia que se celebrava com uma gloriosa aclamação de sua majestade. Seguiu-se o drama por música intitulado Coriolano com elegante cenário e rico vestuário. No intervalo do primeiro ao segundo ato, se executou um baile sério pantomimo com um ato intitulado O Prodígio da Harmonia ou O Triunfo do Brasil inventado e dirigido pelo compositor do mesmo teatro Luiz Lacombe acompanhado de nova música composta por Pedro Teixeira de Seixas, outra música composta para a aclamação. No fim deste excelente baile se mostrou um elegantíssimo quadro desempenhado por Debré pensionado ou seja, o rei sustentável Debré alusivo aos três faustíssimos sucessos que há seis meses têm desafiado as mais sinceras demonstrações a saber os felicíssimos desposórios da sua excelência real o príncipe real com a sereníssima senhora arquidiquesa Carolina Josefa Leopoldina a gloriosa coroação de sua majestade e seu Faustíssimo Natalício que foi no aniversário dele. O Jean-Baptiste Debré pintor que integrou de novo a missão artística francesa foi convidado a fazer o cenário que é uma espécie de boca de cena para o teatro real e então foi chamado cenário para o bailado histórico e este foi o primeiro de muitos trabalhos do Debré destinados ao teatro e o Debré escreve ele revelou o seguinte a fim de não perder na medida do possível meu caráter de pintor de história vali-me do antigo cerimonial dos reis de Portugal para representar Dom João VI em uniforme real de pé sobre um pavê suportado pelas figuras características das três nações que compõem o Reino Unido de Brasil Portugal e Algarve logo abaixo desse grupo coloquei as figuras ajoelhadas do ímã e do amor com os retratos do príncipe e da princesa real ambos entrelaçavam as iniciais dos jovens esposos formando um monograma por cima do altar ardente do Ibenel de acordo com o programa a cena se passava sob a abóbada etérea onde a reunião dos deuses otorgava honras de apoteoses a esse episódio histórico o mar formava o horizonte justificando assim a chegada de Netuno com o pavilhão do Reino Unido do outro lado Vênus com sua concha marinha puxada por dois cisnes guiados por Cupido conduzia as graças sustentando os escudos unidos e coroados das duas nações recém aliadas né ou seja Debré ambientou a cena sob os mares navegados pelo monarca caminho do novo reino na representação das três nações do Reino Unido Cobel Brasil a figura de um indígena e a tela de Debré hoje desaparecida foi exibida no teatro em novo espetáculo no dia 24 de junho onomástico do rei né dia de São João e em diversas outras ocasiões vamos ver se a gente consegue observar então a tela do bailado histórico que tem tudo isso que eu coloquei pra vocês verem deixa eu só diminuir aqui que eu acabei colocando o meu zoom muito grandão aí eu não estou conseguindo encontrar a tela vamos lá quero ver se vocês descobrem tudo isso que eu descrevi deixa eu aumentar aqui um pouquinho para nossa pronto tá aqui vou compartilhar porque a gente falou tanto viu tanto detalhe disso daquilo aqui no outro que agora a gente está curioso para ver essa tela do Debré né agora imaginem que essa tela sumiu boca de cena isso ficava no teatro será que vocês será que vocês estão vendo ali o Dom João lá em cima o Pedro com a Leopoldina os mares o cisne trazendo o Netuno e a Vênus olha quanta coisa né isso é a boca pano de boca do Reino Unido cenário do bailado histórico inacreditável né como é que ele pensou aí em 500 milhões de coisas agora é apenas porque tem que ter uma lupa aí para a gente poder enxergar todas essas essas coisas né que a gente está colocando aqui então vou interromper aqui vocês vão isso tudo também já está no livro né que vocês têm todas essas figuras acho também que a gente já observar aqui você tem que descrever né o rei os soldados a água e musicalmente como é que essa tela te inspira né é para terminar quer dizer ainda tem alguma coisa que eu queria falar né sobre a missa solenes assim não não terminei ou seja mas eu ou seja não tem registro da execução dessa magnífica né missa solenes para o dia da aclamação que é considerada uma das obras primas do Noicon né talvez aí acho que Rosana coloca isso Marcos Portugal que era o diretor de música tenha considerado inoportuna essa execução na Real Capela de uma peça de um outro compositor né porque ele é que era o compositor é o que era o consagrado né então pode ser que ele não tivesse considerado né assim essa composição né de outro compositor na aclamação isso só que isso foi sugerido na correspondência do Rio de Janeiro ou seja um jornal escreveu isso na um jornal alemão que diz o seguinte embora o primeiro regente da orquestra daqui Marco Portugal eles não falam Portugal não veja com bons olhos outra música tomar lugar ao lado da sua temos boas razões para crer que muito em breve graças aos esforços do senhor Noicon e do padre Maurício ouviremos ah porque aí também já está colocando a criação do Hayden já é outra coisa eu quero voltar esse assunto melhor no nosso desculpa no nosso próximo encontro mas Adriana o don ele contou Portugal né o Noicon fez porque ele policiativa própria oficialmente era o Marcos Portugal isso está aí defendendo o Marcos Portugal né é isso mesmo né bom rapidamente assim antes da gente terminar só para ouvir de vocês hoje o que chamou atenção o que não o que vocês acharam interessante Oi Anabella professora antes eu até queria tirar uma dúvida se algum colega conseguiu abrir o que a gente recebeu ah então a gente já falou bastante sobre isso Anabella hoje a Cíntia então a Cíntia colocou o ela avisa que vocês tem que ter aqui um é vocês tem que baixar deixa eu ver aqui deixa eu tentar ler aqui no site que ela diz o seguinte aonde está disponível Anabella repostei aí porque talvez você tivesse entrado mais tarde dá uma olhadinha eu entrei mais tarde isso aí eu repostei para você a mensagem da Cíntia para quem já recebeu e não conseguiu visualizá-lo a Cíntia informa que o ebook está disponível apenas nesse formato que se chama ePUB esse formato é padrão para leitura de ebook há necessidade de ter programa de leitura instalado no equipamento no seu computador na pesquisa Google só pesquisar programas para leitura de ebook baixar o de sua preferência a diversos gratuitos depois é só abrir o programa e selecionar o arquivo do ebook para quem já tem o programa instalado o arquivo abre automaticamente mas o Jorge deu uma outra notícia aí não foi Jorge só para quem não tem se tiver algum problema na instalação do programa pode converter para PDF e aí só botar no Google lá ePUB para PDF aí vai aparecer um site gratuito aí você converte online na PDF Ah, tá tá Amilson E uma só uma outra coisa se for do interesse né eu colocaria no grupo que eu fui na Biblioteca Nacional que tem uma exposição pequena dos 35 anos da Constituição né e lá tem um pouquinho material por exemplo tem a foto do Dom Pedro II tem uma maquete que é uma réplica que fizeram né da da nau do Príncipe Real que é quando Dom João veio para o Brasil e veio com o grupo que fez montou hoje a Biblioteca Nacional achei interessante tirei algumas fotos é na verdade ele trouxe a biblioteca toda de Portugal é é trouxe né assim é e os lisboetas não acharam a menor graça né ficaram sem né mas o início da biblioteca é totalmente do Dom João oi Hamilton professora eu ia comentar isso que a senhora até falou dele agora nesse cenário todo o padre Maurício sumiu isso não é então esse só que a gente está nesse olhar da Rosana que o padre Maurício continuou a mil por hora tocando entendeu então é como eu tenho eu estou dando o enfoque 100% do livro da Rosana então a gente está eu estou fazendo esse olhar estou dando esse olhar entendeu Oi Cecília aquela aquela modinha que você tocou um pedacinho hoje é dele beijamão que me condena isso hoje ele é hoje ele pintou por aqui sim que bom quando a gente falou do Márcio e do Spix tem as modinhas do Zé Maurício que era padre mas que fazia modinhas lindas com letras de amor isso muito apaixonadas é muito engraçado o Zé Maurício Foi casado, ele tinha vários filhos. O primeiro filho dele também chamava... Zé Maurício era médico, ele morou no final da vida com o filho. Oi, Luiz Fernando. A torcida é toda dele. Luiz, liga seu microfone. Ah, não sabe. Tem aí o microfoninho aí embaixo, não tem? Jorge, fala para ele onde é que é. Ah, tá aqui. Só para dizer que o Noico era um fã do Zé Maurício, considerava ele um grande compositor e considerava que no Cravo ele fazia improvisos muito bons. O Noico era um fã total do Zé Maurício. E o Zé Maurício fez a primeira apresentação do Mozart, do recorde do Mozart aqui. E o Noico assistiu e disse que ele rejeou muito bem. Quer dizer, o Zé Maurício não está esquecido. Ele hojeou, não é? Isso, muito bom. Viu, Hamilton? Nosso queridíssimo. Eu sou muito fã do Zé Maurício, muito fã dele. Ele está aí, não é? Ainda bem que a Cecília lembrou da modinha que a gente tocou no início. Foi um pedacinho. Obrigada, Cecília. Muito obrigado, Luiz Fernando. É muito engraçado. A gente vai brincando aí, se tornando íntimo, não é, Hamilton? Dos personagens, não é? Assim, os meus queridinhos são o Zé Maurício e eu adoro a Leopoldina também, porque ela acabou conseguindo essas valorizações da nossa história, da nossa fauna, flora. A gente deve muito a ela. Não é isso, não é? Bom, minha gente, um ótimo feriado aí para todos. Por favor, consciência negra, dia muito importante para nós todos. Por favor, um excelente fim de semana e um feriado maravilhoso, não é? Está bom? E não se esqueçam de enviar os trabalhos, uns comentários, alguma coisa, mas sempre com um comentáriozinho, o certificado já está pronto. E o Fábio comentou que não recebeu o livro. Fábio, é só enviar um correio para a Cíntia. Cíntia é a pessoa que sempre coloca e escreve vocês aqui. Ela hoje veio bem cedinho, mas não está aqui, ela está fazendo um tratamento. Então, ela manda, envia. E aí vocês precisam responder a esse correio eletrônico, esse e-mail dizendo, recebi, porque ela tem que prestar contas ao Ministério, está bom? Então, grande abraço. Obrigada, professora. Bom fim de semana a todos. Professora, obrigada a todos. Obrigada, gente. Bom dia, bom fim de semana. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Esse calor melhor um pouquinho, né? Tchau, tchau, gente.